E Marcelinho número 11, no ataque do São Paulo, o Edu número 28, França número 9. O Edu voltando da seleção, ele que participou da convocação do time brasileiro que jogou contra a Colômbia terça-feira na abertura das eliminatórias no empate de 0 a 0. O Edu é titular do São Paulo pela ausência do Evair e o Edmilson, que acabou sendo absolvido pelo tribunal da CBF por causa daquela agressão ao Oscar Roberto de Godói, Edmilson em campo. O quarteto de arbitragem, Edilson Pereira de Carvalho e Robério Pires são os árbitros. Os assistentes, Manoel Gil Gomes e Sérgio Leandro. Esse é o quarteto de árbitros para este jogo. Sempre um jogo difícil, valendo liderança, tem sempre aquele ingrediente a mais. E de olho na arbitragem, o José Roberto Wright. Muito boa tarde. Sem dúvida nenhuma, essa dupla, Edilson Pereira e o Robério Pires, o Edilson é o árbitro mais experiente, é um árbitro com uma rodagem maior, é um árbitro que inclusive foi guidado esse ano ao quadro internacional da FIFA. Eu acho que esse sistema de dois árbitros em São Paulo, se não der certo, pelo menos vai revelar bons nomes para a arbitragem. Espero que o Robério acompanhe o trabalho do Edilson. Vai começar o jogo aqui no brinco de ouro da Princesa, a saída pertence ao time do Guarani de Campinas, o Guarani à direita, o São Paulo à esquerda, a bola está em jogo. Está valendo mais um espetáculo do campeonato paulista do ano 2000, para você ligado na Globo. E é o Guarani que vem com a bola. Está aí o Jovcevic, tentando a abertura lá na direita, a primeira falta já foi marcada, a falta do Fábio Aurélio, favorecendo a equipe do Guarani. E você vê aí novamente a falta do Fábio Aurélio em cima do Rafael, com a câmera colocada do lado oposto a esse lado que nós estamos acompanhando o jogo. Vem o Guarani trabalhando a bola para o Marcinho. Tentou a tabela com o Mauro, o corte foi feito pelo Álvaro. São Paulo põe a bola no chão, vai trabalhando o Axel. Virou bem o jogo o Axel. Aí está o Belete. O Guarani começa o jogo marcando o São Paulo aqui na saída de bola, pelo menos deu uma apertada o Marcinho. Aí vem recebendo o Belete novamente. Joga a bola na frente, conseguiu vencer, vem o marcador. Vai o Belete. Tomou um tranco na sequência do André Gomes. Já chegou o árbitro nesse começo de jogo. É o Robério Pires que está acompanhando o ataque do São Paulo. Ele não considerou falta do André em cima do Belete. De novo o São Paulo com o Wagner. Tomou a bola dele na boa ao Luiz Fernando. Boa antecipação dessa vez do Álvaro, o zagueiro do São Paulo. Começando o jogo, os dois times procurando o ataque. As duas defesas até agora prevalecendo. Está aí o Fábio Aurélio recebendo. Movimentação do Edu. Ficou no chão o Edu e o juiz marcou a falta do Jovcevic. Em cima do jogador do São Paulo. Raí na movimentação. Joga lá na frente para o França. Veio bem por baixo e fez o corte do time do Guarani. O São Paulo recupera, trabalha bonito o Marcelinho, domina o Wagner. Boa abertura para o Edu. Tentou o drible. Aí chegou bem a marcação. O Edu buscou a jogada individual. Veio o Otacílio e tomou dele. Esse é o Mauro. O artilheiro do Guarani. Vai para o Apaque o Gustavo. Bota a bola na frente. Ficou no chão. O Álvaro passou pela jogada. O Edilson Pereira de Carvalho vai para cima do Gustavo. Diz para ele não enfrentar que não houve a falta, Wright. Não, mas houve a falta. O amigo em casa pode estar observando que o jogador do São Paulo toca com o ombro. Desloca fora do tempo da bola. Ou seja, a bola já estava um pouquinho mais afastada. Ele teria que marcar. Tira o livre indireto. Levantando o braço para posicionar. Errou. Vem para o jogo o time do São Paulo. Bonito. Toque do França para o Marcelinho. Ele invade com o perigo. Raí pode até bater para o gol. Tentou um tiro. Cai bem o Gleger. Uma vistosa camisa vermelha. O goleiro do Guarani caiu e fez a intervenção. Vem para o jogo o Guarani. E o Cevich buscou o Mauro. Sai na cobertura o Edmilson. Cheio de moral o Edmilson. É catão do time do São Paulo. Walter Casagrande Jr. Acompanhando o jogo São Paulo e Guarani. Os dois times começam. A calor aqui em Campinas. Sol brilhando. Mas os dois parecem, as duas equipes parecem a fim de partirem para o ataque. As duas equipes atravessam um bom momento no campeonato. Disputando em primeiro lugar. O Guarani. O maior reforço está no banco. A entrada do Carbone. E a contratação do Moracir Santana. Um dos maiores preparadores físicos do futebol brasileiro. Então o Guarani cresceu muito. O São Paulo já está pegando aquela cara do Levine. Já está tendo um equilíbrio. É uma equipe muito forte. O meio campo é muito bom. Com três jogadores de técnica e de criatividade. De chegado também. Que é o Wagner, o Raim e o Marcelinho. E com dois atacantes de alto nível. Que é o Edu e o França. Então é uma grande equipe. Jogando fora de casa. Mesmo assim a característica do São Paulo é de ataque. Ataque também. Que vem sendo a característica do Guarani. Que tentou partir com o André. Ficou no chão. E o juiz marcou a falta do Marcelinho. Em cima do André Gomes. Ficou sentindo o camisa 5 do Guarani. Você está revendo aí o lance. Ficou com dor nas costas o André. Vai se levantando. Devagar. O jogador do Guarani. O Guarani fez em casa duas partidas. Nesta segunda fase do campeonato. Venceu o Botafogo. E perdeu para a União de Araras. Derrota que acabou custando o cargo de técnico do Guarani. É o Ricardo Gomes. Substituído então pelo Carbone. Lá aí para frente. Três jogos e três vitórias. Do Guarani. Olha o cruzamento para a área. Só em meio o Edmilson e tira. Pega o rebote Raí. Bota a bola no chão. Tranquiliza o jogo com o Fábio Aurélio. Recebeu de volta o Raí. Olha como ele trabalha bem. Bonito o lance do Raí. Axel. A abertura é boa. Aqui para o Belete. São Paulo jogando fácil nesse começo do jogo. Passe do Belete para o França. Veio a marcação do Gustavo. Bateu na bola o Gustavo. Que é aquele lateral que defendeu o Santos. O arremesso para o São Paulo. Domina o Wagner. Tentou partir para dentro da marcação. Perdeu a bola no rebote Belete. Ficou no chão o Wagner. O juiz deu a falta do André. O empurrão. Em cima do Wagner. Ainda se viu que tem o rosto de uma pessoa bastante jovem. Aí o árbitro. O Robério Pires. Detonou o lance individual o Belete. Foi feito o desvio. Cortou. O Luiz Fernando. O Guarani. Fica na defesa. O São Paulo insiste no ataque. Se esforçou o Raí. A bola espirrada. Fica com o Jovo Cevich. Aí o Otacílio. Resumou o campeonato brasileiro no ano passado. Pelo Vitória da Bahia. Chegando até as semifinais do campeonato. Formava o meio campo lá com o Baiano. Em 97 ele foi campeão. Com o Grêmio da Copa do Brasil. Jogando ao lado de Carlos Miguel. Que hoje está no São Paulo. Passou por vários times já. O Otacílio. Fluminense. Botafogo. Vitória. Grêmio. Chegou na jogada o Gustavo. Sem brincadeira. Mandou a bola para longe. Já orientou ali a sua defesa para a marcação. O arremesso é cobrado para o França. Wagner. Vai chegando o São Paulo. Fabio Aurélio pelo meio. Abre lá na esquerda onde está o Marcelinho. Ele tem espaço para conseguir o cruzamento. No meio do caminho. Houve o corte. A zaga do Guarani tirou com o Rafael. Fica ainda a briga na intermediária do time de Campinas. Consegue botar no chão o Luiz Fernando. Trabalha bem com a perna esquerda. É habilidoso. Busca o lançamento. Tentou a bola nas costas do Belete. Para a velocidade do Marcinho. O Belete faz a proteção. Não deixa a bola sair. Gira bem e sai para o jogo. Agradando a torcida do São Paulo. Está mais concentrada. Exatamente atrás do gol defendido nesse primeiro tempo pelo Rogério. A presença do Gustavo para desabar o Raim foi boa. Na sequência ele perdeu o controle da bola. E o Edmilson. Gira lá na esquerda para o Fabio Aurélio. Tenta partir novamente o São Paulo. Nós já vamos passando de sete minutos deste primeiro tempo. Zero a zero no placar do Brinco de Ouro em Campinas. O Guarani não veste o São Paulo há três anos. São quatro jogos nesse período. Isso vai ser somando todas as competições das quais essas duas equipes participam. Já no Campeonato Paulista o Guarani não perde há quatro anos. São três jogos sem derrota do Guarani. São as idas e vindas dos números, das estatísticas entre os dois times. Aí o domínio de bola do André abrindo lá na direita para o Rafael. Dominou, pôs no chão, vai embora. Chega com perigo o time do Guarani. O cruzamento acabou sendo muito forte. Apenas o tiro de meta para o São Paulo. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Em Bratel, para chegar perto, faz um 21. Domínio de bola do Axel. O Axel toca até o Raí. Marcelinho. Devolução do Marcelinho era para o Raí num toque de calcanhar, num toque mais estilizado. Não deu certo. O Guarani recupera. O Marcelo Souza parte para o cabo de ataque. A bola chega aqui na esquerda para o Gustavo. Marcinho. São Paulo se arma na defesa. Tenta impedir a progressão do Guarani. Chegou brigando na bola o Wagner. O juiz considerou o lance normal. E pareceu mesmo que o Wagner acabou batendo na bola. Segue o jogo. E logo vem o São Paulo. França. Saiu lá pela esquerda. Recebeu. O São Paulo faz a bola correr. Vai procurando o melhor caminho para chegar à área do Glega. Aí perdeu o domínio de bola o Belete. O Luiz Fernando ficou pedindo falta na sequência. O Carbone ficou revoltado aqui no banco do Guarani, já na beira do campo. Reclamou com o árbitro que o Belete fez falta. Depois perdeu o lance. Bateram boca o Luiz Fernando e o Belete. Na passagem de um pelo outro. O árbitro está perto. Ficou olhando. O São Paulo recupera a bola. Bom lançamento do Marcelinho para o Edu. Domina o Edu. Encara a marcação do Gustavo. Vai o Edu para o cruzamento. A bola chegou a desviar do Gustavo. Sobe o França. Não conseguiu cabecear para o gol. O rebote é da equipe de Campinas. Domina o Rafael. Daí para o Jovcevic. Luiz Fernando. A passagem do Gustavo. O toque para o Marcinho. Vem para a jogada do time do São Paulo. França. Primeiro drible dele foi bonito em cima do Rafael. Aí chegou na cobertura o Otacílio. E mandou para longe. Domina o Marcelinho. Wagner domina já tentando o corte no adversário. Conseguiu bem. Marcelinho bateu. O Prodor vai para fora. Nós vamos já chegando a 11 minutos. Casa Grande no placar 0x0. O técnico do São Paulo, Lever Kupo, tem dito que procura ainda a formação ideal do São Paulo. Parece que conseguiu convencer o Raí a jogar um pouco mais aqui. No meio campo defensivo. Saindo para o ataque. Sendo quase um segundo, terceiro volante. Está agradando esse começo de jogo do São Paulo? Está agradando. Eu acho que o Levi surpreendeu o Carbone aqui. Não na parte ofensiva, mas na parte defensiva. Ele está conseguindo eliminar a arma mais forte do Guarani, que é a velocidade do Marcinho e do Mauro. Então ele está conseguindo ter um jogador na sobra. Está sempre o Edmilson na sobra. O Álvaro está marcando um. O Axel vem e pega o Marcinho. Ou às vezes o Belete pega. O Edmilson fica na sobra. Então tem a cobertura. E o Guarani não está conseguindo fazer dessa arma a jogada mais importante. Que é atrair o São Paulo e sair nessa velocidade. E ao invés do São Paulo, além de marcar bem, sai para o jogo no toque de bola. E tem jogadores, muitos jogadores que têm chegado na área de finalização. Mas nesse momento, apesar do Guarani estar jogando bem, eu acho que o São Paulo está melhor postado em campo do que o Guarani. No placar 0x0. Último jogo. Entre os dois times, foi no ano passado, em março do ano passado, 2x2 no placar. O Varley e o Dodô marcaram para o São Paulo. E o Gilson Batata fez os dois gols. E o único jogador do Guarani que disputou essa partida, e que hoje está em campo, é o zagueiro Marcelo Souza. Fazendo exatamente um ano que esses dois times jogaram pelo Campeonato Paulista. E o placar de 1x1. De 2x2, digo. Vem o time do São Paulo, trabalhando o Axel. Se mandou aqui pela direita o França, está meio sozinho, meio distante dos outros companheiros. O Benete vai chegando agora, ele foi para o lance individual. Passa bem pelo Gustavo, vai embora o França. Ele tentou a chegada do Marcelinho. A visão de jogo, a intenção do França foi boa. Ele mandou pegando bem na bola, e ela foi direto para a linha de fundo, no tiro de meta para a equipe de Campinas. O França, na minha opinião, é um jogador que merece uma atenção maior. É claro, do Vanderlei. Eu acredito que o Vanderlei esteja acompanhando o França. Mas o França é um grande centro-avante, movimentação técnica, o cabeceia muito bem. É um jogador que tem participação, arma jogada também. Na minha opinião, é um centro-avante que no momento merece até uma oportunidade. Num desses jogos da seleção brasileira, tem vários jogos, nas eliminatórias, alguns amistosos também. E o França, na minha opinião, é um jogador que merece uma oportunidade, merece até jogar. Porque nesse momento, é um dos melhores centro-avantes do Brasil, se não for o melhor, jogando aqui no Brasil. E apesar da gente já há algum tempo ouvir falar do França, ele fez no dia 2 de março, apenas 24 anos de idade. O domínio do André Gomes. Na pela direita, o Guarani tenta o ataque com o Rafael. A bola era para o Mauro, o Mauro bem marcado. A defesa do São Paulo procura não dar espaço para os dois atacantes do Guarani, os dois velozes atacantes do Guarani. E por enquanto, vai se dando bem a zaga São Paulina. E ainda em relação ao França, o São Paulo poderá contar com o futebol dele até o final de 2002. O clube comprou totalmente o passe do França e vai ficar com ele por todo esse tempo, contando com os gols do França. O futebol do França que está chamando muito a atenção dos clubes europeus. E Vini Messi chegam e sondam a possibilidade de levar o França para lá. Vai tentando sair para o campo de ataque, o Guarani aqui pela esquerda. O Gustavo daí para o Luiz Fernando. O Yovic vai chegando lá dentro da área, lá pelo meio do ataque. O Guarani trabalha bem aqui pela esquerda. Luiz Fernando na hora do cruzamento chegou travando. E travando legalmente o Belete. Chegou travando bem, fazendo um corte o Belete. Está muito atenta a defesa do São Paulo. Vamos nos aproximando de 15 minutos deste primeiro tempo. A última vitória do Guarani pelo campeonato paulista aqui foi em 1997. A última vitória do Guarani aqui em Campinas foi em 1997. Era um jogo do Paulistão, foi 2 a 0 para o Guarani. E depois disso, o Guarani não consegue vencer o São Paulo. Então há 4 jogos. Vai partindo o Marcinho. E o Edmilson fez o corte. Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias do São Paulo e 2 empates. Isso quando você soma todas as competições. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil. Vem embora o Guarani. Marcinho tentou a devolução para o Gustavo. O Gustavo não foi. O Marcinho jogou a bola muito esticada. Melhor para o São Paulo. Fica no lucro o Belete. Marcinho não gostou da jogada. Abaixou a cabeça. Achou que o Gustavo desistiu muito cedo do lance. E o São Paulo é que sai para o jogo lá pela esquerda. Agora com o Fábio Aurélio. Edu. Girou bem. Vai embora o Edu. O passe acabou não saindo. O corte foi feito pelo Luiz Fernando. Domínio de bola do Mauro. Vem o Gustavo. Olha onde está o Gustavo. Jogando de meia. Vai ganhando a jogada. Rogério. Deu uma cochilada na defesa do São Paulo. E por pouco não aprontou o Gustavo. Que vinha entrando ali como um verdadeiro atacante. Era o Marcelinho que estava junto com ele. Deu uma cochilada ao Marcelinho na marcação. O Gustavo por pouco não abriu o placar. Vem aí o Wagner. Foi fazendo fila até tomar o toque do Otacílio. E a falta está marcada. No Canindé o Corinthians já está vencendo a Ponte Preta por 1 a 0. O momento do gol do Corinthians. Torcida do Guarani. Não seria diferente. Comemorou. Como se fosse um gol do próprio Guarani. Agora o São Paulo tem uma falta para cobrar. A falta a uns 10, 12 metros da linha de entrada da grande área. O Fábio Aurélio está no lance. O Raí também. Mais atrás o Marcelinho. São três opções para o São Paulo fazer a cobrança. O Rogério vai chegando. Um pouco mais longe do que o Rogério normalmente bate. Mas o Raí saiu da bola. Partiu o Fábio Aurélio. Fábio Aurélio do São Paulo. 17 minutos e meio do primeiro tempo. O São Paulo conseguiu chamar a atenção do goleiro Gleger da barreira do Guarani. Toda a atenção para o Rogério que chegou de surpresa. Fábio Aurélio partiu. Bateu firme. Bem colocado com o pé esquerdo. E botou no fundo do gol de Gleger. Fábio Aurélio. Camisa 6. São Paulo 1. Guarani 0 em Campinas. Cléber, o Fábio Aurélio e o Rogério ensaiaram essa jogada no treino de ontem de manhã lá em São Paulo. É o primeiro gol do São Paulo no Campeonato Paulista feito com bola parada. O primeiro gol também de Fábio Aurélio. O primeiro gol de bola parada. E o São Paulo chega a 13 gols no Campeonato Paulista. Um ataque que está realizando bastante. O Guarani toma o quinto gol dele no Campeonato Paulista do ano 2000. 1 a 0 São Paulo. São Paulo volta a carga. Vem com o Marcelinho. Às vezes uma jogada simples, né, Casagrande? Chama a atenção do goleiro. Fica todo mundo de olho no Rogério. E uma jogada que não requer nem muito treino. Acaba dando certo. Olha o São Paulo de novo. E de novo com o Fabanelio. É, ele quis fazer uma fila ali e resolveu não tocar. E acabou perdendo as chances de sair como artilheiro do jogo. É, a principal arma ali do São Paulo foi que ele tem 4 cobradores de faltas, né. Ali saiu a bola parada. Ficou o Fabanelio de um lado. O Marcelinho um pouquinho mais atrás. O Raí do lado para bater. 3 jogadores que podem bater perfeitamente a falta. De repente chegou o Rogério. Aí sim chamou toda a atenção. O Rogério chegou. O goleiro deve ter pensado. Ninguém. Ele vai bater. Ele sai de lá e vai bater a falta. De repente o Fabanelio chegou e chupou e fez o gol. Quer dizer, é uma arma importante do São Paulo. Jogada ensaiada como o Mauro Carnaferri falou. Quer dizer, é uma arma. Hoje no futebol atual essa bola parada é muito importante. O São Paulo está muito bem no jogo. Na parte defensiva não deu chance alguma. A não ser a jogada do Gustavo. E foi um elemento de surpresa que veio de trás. Porque os atacantes estão completamente anulados pela defesa do São Paulo. Paulo e o São Paulo chegando de novo. Bola do Belete para o Raí. Chegou no fundo. Cruzou para trás. Acabou batendo forte na bola o Raí. Ela passou pelo França. Passou pelo Edu os dois jogadores que vinham pelo meio da área. São Paulo que agora está empatado com o Santos. Com 13 gols. São os dois. É o segundo melhor ataque do Campeonato Paulista. O Corinthians é o primeiro melhor com 21 gols. O time do Guarani sentiu o gol. O time do Guarani está sentindo a marcação do São Paulo. Você viu a cara de insatisfação do Luiz Fernando. O Guarani não consegue acertar o passe. E por consequência não consegue chegar ao gol do Rogério. Sai jogando o São Paulo com o Axel e o Marcelinho. O Fabio Aurélio já passou lá pela esquerda. Quase sem ver o Marcelinho. Deu para ele. Aí o Edu. O cara marcação do Marcelo Souza. Jogou um pouco mais atrás de novo com o Fabio Aurélio. A bola espirrou na dividida do Marcelinho com o Iorcevic. E o Guarani tem a chance do contra-ataco com o Mauro. Vai para cima da marcação do Axel. Conseguiu se livrar. Tocou para o Iorcevic. O passe do Marcinho e o Rogério saem e faz a defesa. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Itaú Card. O único que tem o Itaú de vantagens. Um para o São Paulo. Zero para a equipe do Guarani. Nesse grupo do campeonato o São Paulo tem a liderança com 13 pontos. O Guarani tem 10 pontos. Depois vem Barbaresi e Portuguesa Santista. 5 pontos. Barbaresi e 4 pontos a Santista. O interessante desse equipe do São Paulo que está atacando muito é o seguinte. O São Paulo consegue atacar com 5 jogadores. Que são Wagner, Raíl, Marcelinho, Edu e o França. E às vezes o Fabio Aurélio ou o Belete. E ao mesmo tempo não deixa espaço para o contra-ataque. Porque nenhum desses jogadores faz parte da defesa. Mas ele ataca com 3 jogadores de armação do meio campo e 2 ofensivos. E a defesa fica esperando o contra-ataque. Por isso o Guarani não tem espaço. E o São Paulo vai criando com o França. Não pegou bem na bola, bateu. Ela foi direto para a linha do fundo. Tiro de meta. Mais um ângulo para você curtir a cobrança de falta. Viu como o Rogério chegou. E bateu bem o Fabio Aurélio. Pois não, Zé Roberto? O detalhe agora nessa tomada lateral que nós tivemos. Tanto o árbitro, que é o Edilson, estava fora da posição, não marcando o impedimento. E o assistente número 1 estava marcando o impedimento. E ninguém na linha de fundo. Quer dizer, se a bola batesse na trave e tivesse dúvidas se ela entrou ou não, é problema. A posição correta para o pessoal entender é que o árbitro vai para a linha do impedimento junto ao último homem da barreira. E o assistente vai para a linha de fundo para saber se a bola entra ou não numa jogada duvidosa. São as explicações aí do Zé Roberto White. Para você também ficar por dentro da arbitragem. Enquanto o Guarani vem para o jogo com o Marcinho. Aí tentando um espaço, está muito marcado, muito apertado. A bola volta para o meio campo. São Paulo absolutamente congestiona ali o seu campo de defesa. Todo mundo correndo atrás do adversário e impedindo o Guarani de criar as suas jogadas. Agora recebe com um pouco mais de liberdade o Gustavo. Pode até tirar o cruzamento. Aí cruzou, bateu para o gol. Não fez nenhuma coisa nem outra, até que pediu desculpa ali humildemente. Esse resultado, derrota do Guarani em Campinas, pelo menos estatisticamente, não chega a ser surpreendente. Na primeira fase o Guarani conseguiu uma campanha melhor jogando fora de casa e agora na segunda fase também. As duas vitórias foram fora de casa. Contra o Rio Branco e Americana e contra a portuguesa Santista e Santos. Ganhou aqui só do Botafogo de Ribeirão, não é? E perdeu do União de Araras. O motivo disso é a característica da equipe do Guarani. Tem dois jogadores na frente de alta velocidade. Então ele espera sempre que o adversário ataque para ele sair no contra-ataque. O que está acontecendo hoje? São Paulo está jogando fora de casa no campo do Guarani. Já é uma dificuldade normal para o Guarani. Já mostrando a estatística, ganha mais fora de casa. Ataca, mas não dá espaço na defesa. Então o Guarani está perdido. Não consegue armar a jogada. Não tem jogador surpresa de trás. E os dois jogadores na frente estão presos. E o Cevich tem uma pegada agora um pouco mais forte no Marcelinho. Os jogadores de São Paulo queriam cartão para o Croata. O juiz não deu, não. E é uma entrada, Kleber, que é muito difícil, muito dura. Porque ele vem por trás e não vai conseguir tocar a bola. Porque tem um jogador à sua frente. E tinha que ter dado cartão, então, né? Não tem a dúvida. Mais uma falta contra a equipe do Guarani. Mais um problema para o Gleger. Mas o São Paulo resolveu bater rapidamente e tocar a bola. Vem o França. Firme em cima dele a marcação. Conseguiu o Jairo tomar a bola. Vai partir para o contra-ataque o Guarani. Aí sim, o Guarani é perigoso. Se o passe saísse... Um mínimo de precisão, né? Saiu muito ruim o passe. Se você for computar apenas jogos do Campeonato Paulista, faz três partidas, em quatro anos disputadas três partidas, que o Guarani não perde do São Paulo. Em 96, o São Paulo ganhou com um gol do Edmilson. E nos últimos três jogos, deu uma vitória do Guarani e dois empates. Olha o São Paulo chegando. A tabela do França com o Raí. Passou pelo Raí, saiu bem o Marcelo Souza para fazer a cobertura. No ano passado, foram duas partidas entre os times. Um empate no Campeonato Paulista e uma vitória do São Paulo no Brasileiro. Aí o Belete chegando na cobertura, protegendo. O Marcinho vai ganhar. O Belete agora deu uma cochilada. O Marcinho foi mais esperto. Mas o Belete dá duro em cima dele. Consegue vencer, mas o juiz marca a pauta. Está pegando uma falta do Belete. Veja aí, Wright. Você achou falta? Olha, foi uma entrada de mão a mão. O amigo está vendo aí, olha, pelo lado direito. Agora sim, o Belete jogou o corpo sobre o adversário. Na fase inicial, os dois empurraram. Cada um puxou de um lado, cada um empurrou de um lado. Falta pode levar perigo para o goleiro Rogério. O Jovo Cevich e o Luiz Fernando na bola. Partiu o Croata, bateu de pé direito. Conseguiu tirar o Axel. E olha o contra-ataque. Vem o São Paulo, Marcelinho e França. Já chegam Wagner e Fábio Aurélio. São cinco do São Paulo contra dois do Guarani. E a bola do Marcelinho não foi muito redonda para o Fábio Aurélio. Marcelinho foi um pouco egoísta e prendeu demais a bola, né, Casagrande? Prendeu demais a bola. A jogada certa era rolar para o lado, para o Fábio Aurélio entrar passando, podendo bater no gol, tocar para o meio da área. Já vinham dois jogadores. Agora o detalhe dessa jogada foi a lentidão da volta dos jogadores do Guarani. Agora o Guarani tem velocidade com o Mauro, batendo para o gol e batendo para fora. Olhando para o Juiz, na esperança de um escanteio, o drible em cima do Axel. Até que foi bom. O chute, você viu. Câmera mais em campo. Câmera mais mostrando para você o gol do São Paulo. O único gol do... Câmera mais em campo. Nós estamos momentaneamente sem o som local do Kleber e estamos somente com a imagem, problemas técnicos que logo serão solucionados. Estamos de volta aqui de Campinas. Olha aí a jogada do time do São Paulo. Marcelinho acabou batendo muito forte. Foi bem, hein, Wright? Tranquilo. Solucionou rápido o problema. Sem dúvida nenhuma. Tem que ser calmo e tranquilo. Apavorado e não dá certo. É, foi um pequeno problema. Está tudo ok. Vamos em frente. 1 a 0 para a equipe do São Paulo. Gol marcado pelo Fábio Aurélio. Se manda o Guarani com o Rafael. Ele já recebe a marcação do Marcelinho. Toca no Mauro. Bem, o Fábio Aurélio. Está meio... Está um... A gente teve o grande prêmio do Brasil na Fórmula 1 a semana passada. Está um segundinho mais lento o time do Guarani em relação ao São Paulo, né, Casagrande? Está lento. Não está conseguindo chegar. Não está conseguindo armar a jogada. O São Paulo está eliminando completamente a chance do Guarani criar uma jogada de gol. Por isso que parece que o São Paulo está mais veloz. Não é isso. É que está marcando melhor. Domina Beletti. Aí para o Wagner. Bola no meio. Marcelinho tentou deixar a bola passar para enganar, para iludir o Jairo. Não conseguiu. Aí o time do Guarani buscando o contra-ataque. Vem jogando o Mauro. Ao lado dele o Marcinho. Mauro prende. Toca um pouco mais atrás para o Jovo Cevich. Gustavo. Bateu para o gol. O Rogério teve trabalho. A bola foi caindo perigosamente. E o Rogério teve dificuldade. Você vê que a bola dá uma caída na batida do Gustavo. Ele chuta bem o camisa 6 do Guarani. Vamos nos aproximando de 30 minutos. E o Lebir está pedindo para que o Wagner cubra um pouco mais o setor esquerdo do ataque do Guarani. E parece que está sendo realmente a grande opção do Guarani as subidas do Gustavo. É, o Belete, o Marcinho cai por aqui também. Agora está o Mauro. O Belete está marcando um. O Axel marca o outro. E o Gustavo acaba ocupando até um espaço. Porque ele é um elemento surpresa. Ele vem de trás. Então, uma ajuda do Wagner. Já que o meio campo de São Paulo é ofensivo. Na realidade, só o Axel é um jogador de marcação. Os outros três são de criatividade. Então, sofre. Se der espaço para um jogador de trás chegar, aí vai complicar. Agora, se marcar bem, do jeito que está, o São Paulo não corre risco nenhum por enquanto. A não ser um chute de longa distância, como aconteceu agora há pouco. Aí vem de novo o time do São Paulo. Parcelinho. Raí. O Iovcevic chegou na marcação. Atrapalhou o Raí. E a passe de bola é do time do Guarani. Vem trabalhando o André. No momento em que os árbitros trocaram de novo de lado. O Edilson Pereira de Carvalho passa a acompanhar o ataque do Guarani. O Robério Pires, o ataque do São Paulo. O Guarani chega com o Rafael Iovcevic. Dominou, bateu pro gol. E o goleiro faz a defesa. O Rogério sem maiores problemas. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Guaraná Antártica. Tudo bem de Guaraná Antártica. 31 minutos e meio. Passe de bola do time do São Paulo. Dominando o Fábio Aurélio. O autor do gol. Joga no meio. Gira bem o Axel. Já vai passando pro campo de ataque, Beletti. E a falta marcada. Sobre os protestos veementes do Gustavo e do Carbone. O juiz dá uma olhada feia pro Carbone. É, ele pediu limpa, né? Não conseguia pegar a bola sem passar pelo adversário. Puxou. E é uma coisa normal aí em Campinas. Como o treinador fica muito próximo da linha lateral. É tradição em Campinas os treinadores reclamarem da arbitragem. Trabalha bem o Wagner. Triblou bem. Jogou na frente. Tentou mais um drible. Foi derrubado. Chamou a falta, né? O Wagner. Ele foi pro lance individual. Amei a sua chuta. Deu mais um drible. E a falta aconteceu. O Guaraná reclamou de novo da falta. Essa não me parece ter nenhuma dúvida de que o André fez a falta, Wright. Não tem dúvida. Essa foi muito clara. Viram que o braço do jogador empurra. Ele com a perna direita faz a alavanca embaixo. A falta foi claríssima. Como a anterior também havia sido. Mais uma vez o São Paulo tem a oportunidade da bola parada. Outra vez o Fábio Aurélio está no lance. E essa é uma falta. Muito mais a caráter para quem bate de pé esquerdo. O Rogério chega de novo. Só que agora o Rogério pode até arriscar bater. Vamos ver se o São Paulo repete a jogada. Partiu o Rogério. Dessa vez foi ele que bateu. Lance perigoso. Vem o rebote. Cai o goleiro e faz a defesa. O Rogério volta correndo para o campo de defesa. Tenta voltar para o gol. O Gleger quis ligar rápido. O contra-ataque não deu certo. Na bola parada. O São Paulo vai mais uma vez dentro do trabalho. Veja como ela explode na trave direita. É, o Gleger não está tendo sossego. Uma hora é o Fábio Aurélio. Uma hora é o Rogério. Uma hora os dois ficam ali enganando. Nesse instante a bola na trave. 1 a 0 para o São Paulo. E o São Paulo chega de novo na força do Belete. Leva para o fundo. Prepara o cruzamento. Veio pelo chão. Passou por todo mundo. Passou pelo Edu. E mergulhava para tentar o corte. Enquanto você está vendo aí mais uma vez. O Gleger se esticando todo. E a bola tocando no posto direito. Ali no gol do Guarani. Na cobrança do Rogério. Amanhã depois do Fantástico. Estraia o sai de baixo 2.000. Bola dominada pela direita. Na defesa do Guarani. Só que sabeu o Álvaro de mandar a bola para longe. Tocou para fora. O Marcinho fica aí na movimentação. Continua uma situação mais confortável para o São Paulo dentro do jogo. Dominando mais a partida as ações. Deste jogo o São Paulo. Vence por 1 a 0. Nós já vamos chegando a 35 minutos. Do primeiro tempo. O viu o técnico Carbone. Carbone, por enquanto o São Paulo vencendo. Chegando mais. O que está faltando para o Guarani? Estamos chegando com muita facilidade aqui atrás. Eu acho que uma das coisas que eu estou preocupado. É a maneira como o São Paulo chega aqui. Diante do nosso gol. E a outra é que a gente não consegue chegar com toda a equipe lá. Quando estamos descendo fica uma distância muito grande. Está vendo mesmo o jogo do Carbone, né, Casagrande? O São Paulo vem, toca fácil. E o Guarani não consegue dar susto no Rogério. Não, não consegue. O São Paulo marca muito bem. Não sai, né? Os jogadores de trás não saem. A equipe toda está jogando bem. Mas eu acho que o jogador que está desequilibrando, principalmente na parte de armação e defensiva, também, é o Belete. Ele está eliminando a jogada do lado direito. Aquele que consegue ganhar quase todas as jogadas. E ao mesmo tempo ele vai no fundo. Ele apoia o ataque. Já tem cinco jogadores atacando. E o Belete está passando pela lateral. Então o Belete é um jogador, nesse momento, que o Carbone deveria se preocupar mais. Porque está sendo a opção, quando o São Paulo está fechado, virar o jogo na direita com o Belete. O Belete é um jogador que está levando a equipe na força, né? Está muito bem fisicamente, levando a equipe para frente. O arremesso lateral cobrado pelo Fábio Aurélio. O França vem buscar o jogo. E o Juiz marcou a falta em cima do França. São Paulo veio a Campinas no ano passado três vezes. Jogou contra o Guarani e venceu por 3 a 2. Aí jogou contra a Ponte Preta duas vezes pelo Campeonato Brasileiro. Ganhou uma por 3 a 2 também e perdeu a outra por 2 a 1. Quer dizer, no ano passado teve vantagem nos seus jogos aqui em Campinas, o São Paulo. Aquele São Paulo e Ponte Preta que levou o São Paulo para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Falta do Fábio Aurélio, cometida em cima do Mauro. Mauro se esforçou, protegeu e acabou tomando a falta. Agora, o Kleber... Diga, Wright. O detalhe dessa tomada lateral é que você percebe que o jogador do Guarani, ele joga a perna para o lado, abrindo um compasso maior e aí o choque é inevitável. Chama mesmo a falta, né? Exatamente. Pede para tomar a falta. Quase faz uma falta para levar uma. Vai para a cobrança de falta agora no campo de defesa do time do São Paulo, depois desse lance aí. O Marcinho ficou reclamando, mas o São Paulo vem para o jogo. Outra vez com o Belete saindo aqui. E veja como o André Gomes já chama o Luiz Fernando para vir cercar o Belete. Pelo jeito, o Carbone já deu uma chamada de atenção no seu time para que realmente a moçada comece a marcar um pouco mais, a diminuir o espaço do São Paulo. O Raí vai procurando a movimentação, saiu aqui na direita, foi lá para a esquerda. O André Gomes foi atrás dele. Foi cheio de vontade o André e acabou cometendo falta em cima do Raí. Ele viu aí passando o pé no Raí, o André Gomes. Marcelinho. Mais atrás aqui o Axel. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Rainha System. O único sistema de amortecimento interativo. O São Paulo vence por 1 a 0 aqui em Campinas. E o Corinthians acaba de fazer 2 a 0 para a equipe. O Corinthians acaba de fazer 2 a 0 em cima da Ponte Preta. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Corinthians. Vamos acompanhar esse ataque do São Paulo com o Marcelinho tentando o passe para o Edu. O corte foi feito, o Otacílio domina. Aí o trabalho do Luiz Fernando. O Belete já chegou e tomou. Deu uma engrossada ali. Agora acontece o Axel. Está vendo aí o gol do Corinthians. O gol marcado pelo Fábio Luciano. O segundo gol do Corinthians. Nós tivemos um pequeno problema técnico. E não mostramos o primeiro gol do Corinthians. A gente ainda vai tentar para o show do intervalo mostrar. Já já a gente vai acompanhar o primeiro gol do Corinthians. Esse do Fábio Luciano foi o segundo. O Corinthians está vencendo a Ponte Preta por 2 a 0. Corinthians com o seu ataque infernal. E com os seus defensores que também chegam lá para marcar os seus gols. Fábio Luciano então fez 2 a 0. Fábio Luciano que jogava na Ponte Preta, não é? Era zagueiro da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro do ano passado. Depois da boa campanha na ponte foi para o Corinthians e agora está marcando contra o West Team. Amanhã tem o Esporte Espetacular a partir das 9 da manhã. O Esporte Espetacular vai perguntar para o povo brasileiro se o empate Brasil e Colômbia nas eliminatórias na primeira partida do Brasil foi um bom resultado. Os especialistas vão dizer, será que o Rubinho Barrichello cometeu algum erro no grande prêmio do Brasil de Fórmula 1? Você vai ter também exclusivo o reforço da equipe olímpica brasileira. Um preparador mental que faz os atletas ganharem confiança andando em brasas. Amanhã no Esporte Espetacular a partir das 9 da manhã. Aí o Marcelinho. Tocou a bola para o Edu. São Paulo vai chegando. São Paulo está ditando o ritmo que lhe interessa no jogo. Aí não conseguiu o domínio, depois brigou por ela, conseguiu recuperar a bola para o São Paulo. Vai embora o Fábio Aurélio. Mais um drible, entrou, tocou para o Marcelinho, ajeitou, bateu, ela foi desviada no Jairo. Está sobrando o time do São Paulo, Casagrande. Está sobrando o São Paulo, está muito técnico, tocando muito bem, se apresentando todo mundo. E tendo condições de finalizar. O Marcelinho está sendo um pouco egoísta. Essa é outra jogada que ele teve a possibilidade de chutar, como ele chutou. Mas o Wagner estava no meio da área sozinho. Ele ia rolar para o meio e o Wagner tinha muito mais possibilidade de fazer o segundo gol do que o Marcelinho. Nós passamos de 41 minutos. Daqui a pouco tem o show do intervalo. O show do intervalo vai mostrar para você os lances, o golaço do Fábio Aurélio aqui em Campinas. Também os gols de Corinthians e Ponte Preta. Um bom compacto, você vai acompanhar. Bons lances de Corinthians e Ponte Preta. Bons lances para você conferir. A Ponte Preta que, aliás, fez o primeiro gol lá em São Paulo. Está 2 a 1 agora para o Corinthians. Aqui o São Paulo ataca. Aí, boa bola. Tocou para o Belete. Chega mais uma vez. Marcação do Guarani já está um pouquinho mais atenta aqui em cima do Belete. Luiz Fernando da dura nele. O Belete tenta a jogada individual. Achou bem o Raí pela meia-direita. Tabelou com o Marcelinho. Devolveu para o Raí. Vai o São Paulo. Chegando. Ele tentou a bola nas costas do França. André Silva batendo falta, como você está vendo aí, de pé esquerdo. Diminuiu para a Ponte Preta no Canindé. E olha a surpresa, rapaz. A Ponte Preta empata o jogo lá no Canindé. Se empolgou a Ponte Preta e empatou o jogo. Aqui o Guarani tenta o empate. O cruzamento do Mauro. Não pegou bem na bola. Não pegou bem na bola. E ela acabou dominada pela zaga da equipe do São Paulo. Então, o Guarani aqui perto por 1 a 0. A torcida daqui a pouco vai ficar um pouquinho menos triste. Porque a Ponte Preta empata no Canindé. É, mas os gols da Ponte Preta o Guarani não anuncia aqui no placar eletrônico não. Viu, Cleber? É proibido. Então, eles não continuam felizes. Mais ainda. 2 a 2 para a equipe lá em São Paulo. 2 a 2 entre Corinthians e Ponte Preta. Daqui a pouco a gente vai ver o gol de empate da Ponte Preta. Aqui o São Paulo vence por 1 a 0. Fica tocando bola no campo de defesa o Edmilson. Ele tenta o lançamento. O corte foi feito. A bola ainda fica viva aqui na intermediária para o time do Guarani. Luiz Fernando bota a bola no chão. Rola para o Marcinho. Gustavo. Vai buscando o lançamento. Foi falta em cima dele. Olimpíada 2000. A Globo é mais, Brasil. Brahma. Refresca até pensamento. Jogada do time do Guarani com o André Gomes. Abriu lá na direita para o Rafael. O São Paulo vence por 1 a 0. O Guarani tenta se soltar um pouquinho nesse final de primeiro tempo. A coisa está complicada para o Guarani. Lá no Carindé, 2 a 2. Corinthians e Ponte Preta. O show do intervalo. Vai mostrar um super compacto para você. Os melhores lances do jogo do Corinthians. Que fez 2 a 0. E a Ponte Preta foi buscar. Olha que força a Ponte Preta, hein? Ficou no chão o jogador do Guarani. O juiz pegou a falta. Falta em cima do Mauro. Falta do Álvaro. Uma bola que vem lá da esquerda para o Fabiano cabecear. Esse foi o gol de empate da Ponte Preta. No Carindé. Cabecear também conhecido como um chute. 2 a 2. Aqui uma falta para a equipe do Guarani cobrada. O goleiro Rogério fica preocupado. Foi numa bola parada que o São Paulo abriu o placar. Na falta cobrada pelo Fábio Aurélio. O Luiz Fernando está colocado para cobrança. Também o André Gomes. Atento o Rogério. Partiu o Luiz Fernando. Passou pela bola. Veio uma bomba. Que não chegou a ser uma bomba. Sim, do André Gomes. Bateu na barreira. Quase o São Paulo arma um contra-ataque. Hoje, depois de Terra Nostra, o humor rola solto em Sorra Total. Vamos nos aproximando dos 45 minutos. Não conseguiu o domínio o Gustavo. Bola para fora. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Primeiro tempo tranquilo para o São Paulo, né, Casagrande? Acho que essa é a análise geral da primeira etapa. É, tranquilo. O São Paulo marcou muito bem. Surpreendeu o Guarani por causa disso. Conseguiu atacar com muitos jogadores. Não dando espaço ao mesmo tempo para o contra-ataque do Guarani, que é a arma principal. O Marcinho e o Mauro foram anulados. Por serem muito velozes, o Guarani, quando conseguia armar um contra-ataque, eles não conseguiam acompanhar os jogadores do ataque. Quer dizer, o Guarani ficava com nove jogadores atrás e dois correndo na frente. Então, foi a diferença do Guarani. Terminou o primeiro tempo. 1x0 para o São Paulo. É bom lembrar que o time do São Paulo estava vencendo por 2x0 a União. A União foi um ataque. Quer dizer, não tem nada definido. Raul Dias, Mauro Taliapé. Com o zagueiro Marcelo Souza, do Guarani. Marcelo, o que está faltando para o Guarani? O São Paulo chegando fácil aqui. É, eu acho que nós estamos com a marcação um pouco fraca no meio. Precisamos pegar mais. O jogo está equilibrado. O São Paulo se aproveitou numa bola parada, numa virtude do Fabio Aurelio. Dá para empatar? Dá para empatar. Vamos em cima agora. Nós temos que corrigir. Nós estamos marcando muito errado. Temos que corrigir. Botar pressão. Mauro. Estou aqui com o Fabio Aurelio. Fábio, valeu todo aquele treino de ontem. Você e o Rogério ensaiando essa jogada que saiu em gol hoje. É, logo em seguida o gol. Lembrei de você que você veio me perguntar logo depois do treino, né? Está aqui que a gente treina bastante. E é para isso. Graças a Deus o trabalho foi colocado em prática hoje no jantil de jogo. E essas falas que a gente treina é para chegar na hora do jogo e dificultar o máximo para o goleiro. E tive a felicidade hoje de fazer o gol. Um gol importante para você. Está sendo um começo de ano difícil para você. Teve uma contusão séria. Teve a perda do teu pai. Importante isso para se firmar e tocar a vida em frente? Acho que com certeza, né? Graças ao apoio da família, da esposa, dos familiares da esposa, meus familiares, tem dado uma força muito grande. E como você falou, as dificuldades que eu passei nesse começo de ano foram muito grandes. A dificuldade foi grande. Mas graças a Deus, tenho Deus no coração. Tenho a família, o apoio da família que tem ajudado para que o trabalho seja colocado bem em prática em campo. Obrigado e boa sorte. Kleber. Aí toda a força do Fábio Aurélio. Daqui a pouquinho a gente volta. O show do intervalo vai mostrar o gol do Fábio Aurélio. E vai também mostrar um super compacto de Ponte Preta 2, Corinthians 2. Já já a gente volta. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. A Globo é mais Brasil. Não podemos completar esta ligação. Sua chamada está fora da nossa área de atuação. A Embratel liga você de qualquer cidade brasileira a qualquer lugar do país ou do mundo. Se você quer qualidade, sem limites, faz o 21, que é mais negócio. E a Embratel... Itaú Card, o único cartão de crédito que tem um Itaú de vantagens. O sonho do pai era que todos os filhos fossem jogadores de futebol. Mas eu sempre quis ser juiz. Isso mesmo, juiz. Meus amigos riam de mim. Mas eu estava decidido. A vontade de ser juiz vinha de dentro. Até que um dia, de repente, minha vida mudou para sempre. Já pensou? Se não fosse a Pepsi, hoje eu seria um juiz. Eu, hein? Quer morrer, ô mané? Este é o impacto quando você pisa. Mas graças ao Rainha System Interaction, o único sistema que se adapta ao atleta, este é o impacto que você sente. Rainha System Interaction, o único que interage com você. Rainha System Interaction, o único que interage com você. Rainha System Interaction, o único que interage com você. Futebol 2000 Oferecimento Rainha System O único sistema de amortecimento interativo Brahma A primeira cerveja que avisa quando está gelada Em Bratel, para chegar perto, mais um 21 Banco Itaú, o seu banco na era digital E Guaraná Antártica, tudo pede Guaraná Antártica Show do intervalo está de volta para você ligado na Globo Aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 1 a 0 para o São Paulo O gol foi marcado pelo Fábio Aurélio, batendo falta Uma falta que o Rogério teve uma boa participação O goleiro chegou lá perto do lance O goleiro Gleger ficou olhando para o Rogério E quem bateu foi o Fábio Aurélio Já que o Rogério teve essa participação especial no gol Ele é nosso convidado para participar de um bate-bola Aqui no Show do Intervalo E contar as coisas que o Rogério gosta de fazer Os filmes que ele gosta de ver Bata uma bola aí com o goleiro do São Paulo Eu tenho vários, mas o que eu mais gosto, o mais talentoso é o patino Atriz, Meg Ryan Uma mulher bonita Shania Twain Eu acho que é uma mulher, uma cantora Ayrton Senna Eu acho que foi uma pessoa, assim, dentro do esporte, marcante Que pode levar o mais alto possível o nome do Brasil E além do meu pai, que é uma pessoa que eu procuro me espelhar muito Uma pessoa que me deu uma educação Que deu um carinho muito grande para mim Livro eu gosto de Paulo Coelho Eu leio muito pouco Mas mesmo gostando de Paulo Coelho Eu voto no Xangô de Baker City, do Jô Soares Que é uma pessoa que eu gosto Perfume de mulher Tem uma cena maravilhosa que é o patino dança É... um tango Se chama Poru na Cabeça É uma parte, assim, fenomenal do filme Ao patino dançando Poru na Cabeça Rogério que é também instrumento... é músico Gosta de tocar uma guitarra ao goleiro do São Paulo Ele que então participou Participou especialmente do gol do Fábio Aurélio E exatamente agora os melhores lances da primeira etapa De São Paulo Um Guarani zero que a gente vai curtir Acompanhe Vem para o jogo do time do São Paulo Bonito Toque do França Para o Marcelinho Ele invade com perigo Raim pode até bater para o gol Tempo Um tiro Cai bem o Gleger Vem o Gustavo Olha onde está o Gustavo Jogando de meia Vai ganhando a jogada Rogério Deu uma cochilada A defesa do São Paulo Rogério vai chegando Um pouco mais longe Do que o Rogério normalmente bate Mas o Raim saiu da bola Partiu o Fábio Aurélio GOOOOOOOL Fábio Aurélio Do São Paulo Uma jogada que não requer nem muito Muito treino Acaba dando certo Olha o São Paulo de novo E de novo com o Fábio Aurélio Gustavo Bateu para o gol Rogério teve trabalho O Guarani chega com o Rafael Iovcevic Dominou Bateu para o gol E o goleiro faz a defesa O Rogério sem maiores problemas O Rogério chega de novo Só que agora o Rogério Pode até arriscar bater Vamos ver se o São Paulo repete A jogada Partiu o Rogério Dessa vez foi ele que bateu Lance perigoso Vem o rebote Na bola parada O São Paulo vai Mais uma vez dentro do trabalho Veja como ela explode Na trave direita 1 a 0 para o São Paulo E o São Paulo chega de novo Na força do Belete Leva para o fundo Prepara o cruzamento Veio pelo chão Passou por todo mundo Bom e daqui a pouco tem Ponte Preta e Corinthians O Corinthians fez 2 a 0 E pintou a reação da ponte Já já a gente acompanha Fique ligado Olimpíada 2000 A Globo é mais Brasil Futebol 2000 Oferecimento Rainha System O único sistema de amortecimento interativo Brahma A primeira cerveja Que avisa quando está gelada Em Bratel Para chegar perto Mais um 21 Banco Itaú O seu banco na era digital E Guaraná Antártica Tudo pede Guaraná Antártica Rudy Como é que mexe mesmo Nesse controle remoto Deu pau de novo Rudy Qual é o botão Que eu tenho que apertar Para essa coisa funcionar Rudy Rudy Antes de eu nascer Como é que vocês se viravam Nessa casa, hein? Que banco você acha Que está preparado Para atender Essa geração internet Na velocidade Que ela precisa Itaú Seu banco na era digital Pega um refri lá, vai Pô, tudo eu? Jogia! Gênio? Ala, Brotinho, portal Eu queria uma mulher Mulher Que realiza todos os meus desejos Que fosse louca por mim Saindo uma loucura Quem tinha escapanga Mãe? Vai, mãe, tia Rogênio A minha mãe? Tem vizinhas que não sabem O que é que eu estou Essa é direito Peça Guaraná A Antártica Dois Redondo, redondo, redondo O verão mais escopo do milênio O verão mais escopo do milênio Negócio Nós estamos de volta Aqui é o Brinco de Ouro Da Princesa Daqui a pouco tem Corinthians e Ponte Para você acompanhar Agora nós vamos saber O que de mais importante Aconteceu na semana olímpica O Brasil se preparando Para os Jogos Olímpicos de Sidney Os preparativos para os Jogos Olímpicos de Sidney Estão em ritmo cada vez mais acelerado Milhares de dançarinas estão fazendo teste Para participar da coreografia da cerimônia de abertura A seleção feminina de futebol Inicia a preparação para Sidney 29 meninas estão concentradas em Teresópolis Região serrana do Rio Na próxima quinta-feira Elas fazem um jogo treino Contra o time do CFZ Da segunda divisão do Rio A triatleta Sandra Soldan Está mais próxima da Olimpíada Sandra ficou em 11º lugar Na etapa do Rio de Janeiro Da Copa do Mundo E pulou 3 posições no ranking Ficando em trigésimo As 50 primeiras colocadas Carimbam o passaporte Voltam 167 dias Para os Jogos Olímpicos de Sidney Durante o primeiro tempo aqui do jogo São Paulo e Guarani A gente mostrou 3 gols da partida Ponte Preta em Corinthians O segundo do Corinthians E os dois gols da ponte A gente ficou devendo o primeiro gol do Corinthians Então vamos pagar essa dívida Acompanha aí Foi um cruzamento do Ricardinho O goleiro Adriano da ponte saiu A bola sobrou e ficou com o Luizão O Luizão que voltou a marcar pela equipe do Corinthians Fazia tempo que o Luizão não marcava um gol Conseguiu o centroavante do Corinthians fazer Veja aí outra vez O Ricardinho batendo O goleiro Adriano A bola fica sobrando ali Para o Luizão pegar até com algum estilo E fazendo o gol Esse foi o primeiro do Corinthians Daqui a pouco a gente vai ver então Todo o compacto da primeira etapa de Corinthians 2 Ponte Preta 2 Continue ligado Olimpíada 2000 A Globo é mais Brasil Duas revistas e um café expresso Doze reais Calça caqui Quarenta e oito reais Sapatos Oitenta e cinco reais Ser o primeiro a perceber Que seu zíper está aberto Não tem preço Existem coisas que o dinheiro não compra Para todas as outras existe Mastercard O mais aceito em todos os lugares Até em bares Au Tô doido Quem é o senhor? O Gordo Isso eu já havia notado Patrocínio Fisk 2000 é o ano olímpicos É o ano de quem corre De quem joga De quem salta De quem sente De quem luta De quem grita De quem voa De quem chuta De quem nada De quem pega De quem marca De quem sofre De quem sua De quem corta De quem grita De quem perde De quem ganha Na rua Na quadra Na estrada Na esquina Na água Na pista No estádio No escuro Na raça Na lua Na chuva Mais um ponto Mais um toque Mais um metro Mais um salto Mais um gol Mais um lance Mais um tempo É o ano olímpicos Que todos os esportes E todos os atletas Os que sobem Os que descem Os que chegam Os que nunca chegam Pare, 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 pare Nós estamos de volta E eu quero explicar Uma coisa pra vocês Nós não mostramos O primeiro gol do Corinthians Durante o primeiro tempo Porque nós tivemos Um problema técnico Lá do jogo Do Canendé Ponte Preta E Corinthians Mostramos o primeiro gol Do Luizão Agora há pouco E agora que você está vendo Mais uma vez Esse aí foi o gol Do Luizão O primeiro gol do Corinthians Aí o Corinthians fez 1 a 0 Depois a equipe do Corinthians Ainda aumentou o placar E o Corinthians Cedeu o empate E o Eduardo Moreno Mostra agora os melhores Lances do primeiro tempo Agora o Corinthians tem um escanteio Cobrança ensaiada do escanteio Marcelinho pra Ricardinho Vem a devolução Pra Marcelinho Aí ele solta a bomba E a bola toca na trave E vai pra fora Mais uma chance desperdiçada Pelo Corinthians Marcelinho De perna direita E a bola indo pra fora A Ponte Preta Tenta mais uma resposta Tenta o gol de empate Desce pela esquerda Jogada individual E aí o chute Pra defesa de Dida Chute de perna direita E o Dida caindo bem Pra fazer a defesa Adrianinho Começa a jogada Pra Ponte Preta E recebe a falta De Fabio Luciano Levantamento pra área Do Corinthians A bola passa por todo mundo Inclusive pelo goleiro Dida Que depois consegue a recuperação Levando grande perigo Ao gol de Dida Quase o primeiro gol Da Ponte Preta Primeiro Dida passa Vem o toque E o Dida subindo ali Pra consertar A casa do Corinthians O Corinthians Desce mais uma vez Agora pela direita Marcelinho domina Joga pra área E o goleiro Adriano Tira de soco Jogada começa No campo de defesa Do Corinthians Ricardinho Boa a tabela Toque de calcanhar De Edilson Pra Ricardinho Ele tenta o drible Faz bem o giro Abertura de bola Na direita Vem novo cruzamento Pra área da Ponte Preta E essa bola passa direto Vai pela linha de fundo É a vez da Ponte Preta Ir pro ataque Com o Adrianinho Sempre ele Agora ele arrisca De longe E o Dida estava bem colocado Falta para o Corinthians Marcelinho vai pra bola Sempre perigoso O chute de Marcelinho E o goleiro Adriano Meio atrapalhado Joga pra escanteio Levou perigo Esse chute do Marcelinho Escanteio pro Corinthians Bola na área Quase que o Luizão Consegue a conclusão Insiste o Corinthians Vampeta Lançamento pra área De novo pro Luizão E ele fura Incrível O lance do Luizão Furando na frente Do goleiro Adriano O Corinthians Desce agora com o Daniel Levantamento pra área Fábio Luciano Toca de cabeça E encobre o goleiro Adriano É o segundo gol É o segundo gol do Corinthians Zagueiro Fábio Luciano Marcando presença Na área Ele toca de cabeça O goleiro Adriano Voou pra bola Mas não deu pra ele 2 a 0 Corinthians Foram os melhores lances Do primeiro tempo Corinthians 2 Ponte Preta 2 Os dois times estão de volta Aqui em Campinas Vai começar a segunda etapa O São Paulo vence por 1 a 0 E vai movimentar o segundo tempo Com France Rai e o São Paulo Dá início A bola tá em jogo Na segunda etapa O Guarani vai buscar o empate O São Paulo mantém a vitória E mantém a liderança do grupo O Guarani que mexeu no time Mauro Talhaferro O São Paulo não, né Mauro? Não, São Paulo não São Paulo é exatamente o mesmo time Que deixou o campo aqui no primeiro tempo É, o Guarani mexeu Entrou Luiz Fernando Martinez Número 17 Ele entrou exatamente no lugar Do Luiz Fernando Número 10 Uma alteração então na equipe Do Guarani A entrada do Luiz Martinez Número 17 A saída do Luiz Fernando Número 10 E o São Paulo com o mesmo time São Paulo que domina com o Fábio Aurélio O autor do gol Recebeu de volta do Axel Uma tabela ali de cabeça O Tricolor Passe do Edu Marcelinho Não foi O Guarani recupera Aí o Otacílio Nós vamos continuar acompanhando Tudo o que acontece lá no Carindé Onde Corinthians e Ponte Preta Estão empatando 2 a 2 E o Otacílio chutou a bola Em cima do juiz O Edilson Pereira de Carvalho Cleber E o Levira acredita que o jogo Possa ganhar em velocidade Agora no segundo tempo Porque a temperatura está um pouquinho Mais baixa que em relação ao primeiro É a ponta direita do Guarani E a ponta esquerda do São Paulo Já tem uma boa sombra Por onde desce agora o Rafael Faz o cruzamento O Rogério acompanha a saída E ela vai embora pela linha de fundo Apenas o tiro de meta Para a equipe do São Paulo Cabral O Guarani deve ter acordado um pouco O Carbone deve ter dado um choque Na moçada que o time estava meio lento No primeiro tempo Ele colocou inclusive o Luiz Martinez Que é um jogador que tem criatividade Estava faltando isso para o Guarani Ele tem boas referências Bom jogador Falei com o Gomes Que é da categoria amadora Muito bom jogador O canhoto A arma bem de criatividade É uma das coisas que faltava Que faltou para o Guarani no primeiro tempo Vamos ver se vai acordar mesmo E tem apenas 19 anos de idade O Luiz Martinez Que entrou agora no time do Guarani Ele já fez um gol nesse campeonato Contra o Mogi Berim na primeira fase E ele volta depois de se recuperar De um acidente Ele sofreu um acidente de carro Teve uma fratura no braço E esse é o primeiro jogo oficial dele Depois desse acidente Para efeito de artilharia do campeonato paulista Os gols marcados na primeira fase Não valem para essa segunda fase Vem para a jogada o Rafael Tocando no Marcinho Marcinho girou Foi para um lado Foi para o outro Toca a bola no Iovcevic Ele tentou a penetração Conseguiu o cruzamento Olha que bola perigosa O São Paulo Ficou agora O São Paulo Meio em câmera lenta na defesa E o Guarani chegou com problema Guarani que na primeira fase Teve cinco vitórias Quatro empates e uma derrota Ficou na segunda posição Na classificação geral Atrás apenas da Ponte Preta E aí pinta o primeiro cartão amarelo do jogo O cartão amarelo para o Gustavo No lateral esquerdo do Guarani Por causa dessa falta aí Aí tinha que receber o cartão amarelo Porque ele impediu A progressão do jogador de São Paulo Agarrou Puxando E o agarrão O árbitro tem que mostrar o cartão amarelo Foi o primeiro do jogo Com três minutos da segunda etapa Vai embora o Wagner Ele gosta dessas arrancadas Se deixar ele vai lá para dentro da área Foi Mas o Marcelo Souza chegou bem na cobertura E tomou pelo time do Guarani Aí o Jairo Trabalhou com o André Abusado o time do Guarani Nessa saída de bola Sobe O Álvaro toca de cabeça O São Paulo recupera Domina com o Fábio Aurélio Aí o França Uma deixadinha Sutil e eficiente Do França para o Fábio Aurélio Tenta chegar no fundo Saiu da marcação do Jairo Capricha no cruzamento A bola vem por baixo Toca No Raí E o Raí está dizendo para o juiz Que tocou no zagueiro Raí está mostrando Que tocou no zagueiro Vamos acompanhar o replay O juiz deu o tiro de meta E parece que errou Mas confuso Os dois jogadores próximos Tirando a visão do árbitro Olha o São Paulo chegando Com o Edu Arriscou de longe E a bola passa perto Foi embora o Edu E a bola passou muito perto Do gol do Gleger Se o torcedor do São Paulo Gosta de uma superstição A base de cores O Edu jogou contra o Palmeiras Também é verde e branco O São Paulo venceu por 2x1 Dois gols do Edu Os dois únicos gols Que ele marcou no campeonato Então o torcedor do São Paulo Pode aumentar a sua fé Para que daqui a pouco O Edu possa conferir alguma coisa E o do Guarani adorou Né? Essa lembrança Guarani que vem embora Era para o Jovo Cevich O lançamento O corte foi feito Pelo Álvaro Vem dominando O Edu Tocou para o Marcelinho Daí para o Fábio Aurélio É o São Paulo Chegando sempre aqui pela esquerda Nesse segundo tempo Olha que boa passagem Do Fábio Aurélio Vem o cruzamento para a área Kleger acompanhou A bola vai embora E a gente vai Acompanhar mais uma vez Os quatro gols De Corinthians e Ponte Preta O Corinthians fez 1x0 com o Luizão O Corinthians aumentou Com o Fábio Luciano Depois desse gol aí Do Luizão Fábio Luciano chegou E marcou De cabeça O ex-jogador Da Ponte Preta Nós tivemos O André Batendo falta E diminuindo Para a Ponte Preta Fazendo 2x1 O André Silva E o empate Com o Fabiano 2x2 Esses foram os gols Do primeiro tempo De Corinthians E Ponte Preta A gente vai estar Acompanhando tudo O que acontece Na segunda etapa Lá no Carindé Aqui No estádio O brinco de ouro Da princesa O time do Guarani Depois de um tiro de meta Acabou saindo mal E aí Tem uma falta Muito perigosa Contra o Glega Vem o Rogério O Rogério está de boné Nesse segundo tempo Tem sol Batendo no rosto Do goleiro Ele e o Fábio Aurélio Os dois Têm sido terror Para o goleiro Glega O Fábio Aurélio Fez um de falta No primeiro tempo E o Rogério Bateu uma na trave E o Iobsevich Fica ali a 3 passos Da bola Agora ele vai se afastando Quem bate? Fábio Aurélio ou Rogério? Bateu o Rogério BOL! BOL! Rogério do São Paulo Passamos de 6 minutos e meio Mais uma bola parada Rogério E o Camisa 1 Eu fico imaginando Eu fico imaginando o Casagrande A bronca que deve ter um goleiro O goleiro que toma Qualquer gol Vamos ver o São Paulo atacando Tomando de novo Vem o São Paulo Vem o França Bota a bola na frente Edu Invadiu Bateu O Clegg O goleiro evidentemente Não gosta de tomar gol Toma gol Fica bravo Agora toma gol De outro goleiro O goleiro deve ficar louco Da vida É verdade Mas o Rogério Bate muito bem na bola Ele bateu com uma perfeição A falta Ela fez a curva Por fora da barreira A barreira pulou Ela não passou pelo meio Da barreira Nem por baixo De nenhum jogador Ela passou pelo lado De fora da barreira Fez a curva E entrou no gol O goleiro indefensável Não dava tempo O goleiro não viu Ela passando Bateu com muita perfeição E o Rogério tem essa arma Quer dizer O São Paulo tem essa arma Imposta Rogério Fábio Aurelio Marcelinho Raí Você não sabe quem bate E todos eles batem muito bem 2 a 0 para o São Paulo Dois gols de falta Um do Fábio Aurelio E outro do Rogério Vai o Guarani Tentando a arrancada Tentando dar Acordada no jogo O Guarani Voltou Procurando o empate E no começo Do segundo tempo Toma o segundo gol E vai mexer o Carbone Raul Exato Entra Fernando Fumagalli Atacante Ele vai substituir O croata Iovicevic Carbone Deixa o time mais ofensivo O Fernando Fumagalli É um atacante Iovicevic É o armador O Magalli Que veio Junto com o Gustavo Eles vieram do Santos Quando o lateral esquerdo Rubens Cardoso Foi para a Vila Belmiro Vai entrando aí O Fumagalli Fernando Fumagalli Camisa número 16 Saindo O Iovicevic É a segunda alteração Do técnico Carbone O Guarani Que tem uma chance Também na bola parada Para tentar diminuir Parte o André Bateu de pé direito A bola explodiu No Edmilson No meio do caminho E na volta Já tem impedimento Do ataque do Guarani Nove minutos Segundo tempo de jogo Dois para o São Paulo Zero para o Guarani Aqui em Campinas Olimpíada 2000 A Globo é mais Brasil Em Bratel Para chegar perto Faz um 21 A torcida do São Paulo Canta o hino do clube Aqui no estádio Brinco de ouro da princesa E faz um espetáculo bonito O torcedor do São Paulo O Guarani tenta Com o Marcinho Meio para cima dele O Álvaro foi na bola O Álvaro fez o corte Belete recua para o Rogério Que tira ali da área São Paulo que está dando Um presente de grego Para o Guarani O Guarani amanhã Completa 89 anos De fundação O clube é do dia 2 De abril de 1911 Completa 89 anos Amanhã e queria comemorar Antecipadamente hoje Não está dando Vem o Rafael Foi falta do Fábio Aurélio Em cima do Rafael Você está revendo aí o lance Clara a falta do Fábio Aurélio Mais uma vez na bola parada O jogo pode mudar um pouquinho O São Paulo vai vencendo Por 2 a 0 Dois gols marcados Em cobranças de falta E agora o Guarani Tem a sua oportunidade O Luiz Martinez É que está ali na bola Partiu Bateu de pé esquerdo E errou por muito Amanhã depois do Fantástico Estreia o Sai De baixo 2 mil Uma coreografia Que já se torna Frequente nos estádios brasileiros O torcedor Rodando As camisas Fazendo uma festa bonita Tem um efeito visual Muito bonito É a torcida do São Paulo Nesse segundo tempo Está atrás do gol do Gleger Acompanhando de perto Os ataques do seu time E comemorando Esse resultado parcial De 2 a 0 Vai para o arremesso lateral O Rafael Aqui no campo de defesa O São Paulo Vem todo Para fazer a marcação Complicando a saída De bola do Guarani Travou bem o Axel Fabio Aurélio Domina o Edu Partiu Tentou ganhar o espaço Para o chute Fez a tabela com o França O Marcelo Souza Atento não deixou A bola chegar no França O São Paulo insiste Vem o Belete Bom corte do Belete Bateu de pé esquerdo A bola foi embora A câmera mais Entra em campo Para mais uma Camaraça de falta Que se transformou Em gol do São Paulo Aí o Rogério Batendo a falta Bateu muito bem Com a mesma competência Que o Fabio Aurélio Bateu no primeiro tempo O Rogério bateu No segundo tempo E o São Paulo Vence por 2 a 0 Vem para a jogada Ao time do Guarani Luiz Martínez Bateu de longe E o Rogério pegou Há duas semanas O São Paulo jogou Lá em Araras Contra o União Fez 2 a 0 E o União Foi buscar o empate Claro que não dá para dizer Que o Guarani Não vai buscar o empate Mas hoje o São Paulo Está muito mais Dono da situação Está se expondo Muito menos ao Guarani Está melhor do que na outra partida Outra partida Inclusive Quando virou o jogo O Levi O Zagueiro Para jogar com 3 Com o Líbero Complicou um pouco A equipe adversária Foi para frente E conseguiu o empate Hoje eu estou vendo O São Paulo Fez 2 a 0 Está atacando Está marcando Sobre pressão A equipe do Guarani E o Guarani não consegue Criar Não consegue armar nada E olha o São Paulo Chegando aí de novo E falta Um bom lance do Raí Com a chegada do Belete E a falta cometida A falta do Jairo O Belete já ia levando vantagem Caiu gritando de novo E ficou no chão É claro que a equipe do São Paulo Está jogando muito bem Mas falando em treinador O Levi escolheu muito bem O esquema para o jogo de hoje Ele anulou o contra-ataque do Guarani Marcando o Guarani Sobre pressão E conseguiu fazer o São Paulo Jogar e atacar Falta cobrada pelo Marcelinho Bola para a área GOOOOOOOL Do São Paulo Marcelinho bate a falta O Raí tentou o desvio Eu achei que o Raí veio para o desvio Casa Grande achou que foi o desvio Do zagueiro do Guarani Um gol contra O Marcelinho saiu comemorando Bem provável que o juiz possa dar o gol Ele está até fazendo algum sinal aqui para a mesa Para ver para quem ele vai marcar o gol Deve dar o gol para o Marcelinho O Mauro Taliaferra já está lá conferindo Deu para o Marcelinho, Kleber Marcelinho, camisa 11 Aumenta o São Paulo De falta De novo Três gols de falta Três para o São Paulo Marcelinho, camisa 11 Zero para o Guarani O Kleber Saiu essa bola, foi tiro de meta Pois não, Raí A sensação que eu tenho também É a sensação que a bola foi desviada Pelo zagueiro E não pelo Marcelinho Pela percepção que eu tive Principalmente Quando nós tomamos a câmera lateralmente É, o Marcelinho bateu a falta Mesmo com o desvio no meio do caminho O juiz considerou que a intenção do Marcelinho Foi mandar a bola para o gol E aí não deu nem para o Raí Nem para o Marcelo Souza Os dois homens que estavam ali no lance E deu o gol para o Marcelinho O homem que bateu a falta Três a zero para o São Paulo E a bola entraria De qualquer maneira Pelo ângulo que ela fez no chute E é um alívio muito grande para o Marcelinho Ontem ele dizia que estava se sentindo pressionado Porque só fez um gol Até agora no Campeonato Paulista Não estava acertando o pé Hoje acertou Três a zero para o São Paulo A torcida do Guarani ficou calada no estádio A torcida do Guarani está reconhecendo A superioridade do São Paulo Não está tendo nem Muita reação Não está nem vaiando o time Nem xingando o São Paulo Está quieta E a do São Paulo Está de uma alegria total Um grande público Veio ao brinco de ouro E você vê aí de novo o lance O Raí está ali no lance E quem me parece Tocou na bola Se é que tocou mesmo Foi o André Gomes Que está marcando aqui o Raí Está na frente do Raí Parece o André É uma imagem Meio de longe Mas parece o André O camisa cinco do Guarani Que está marcando o Raí o tempo todo Estão aí os dois juntos Mas o gol foi para o Marcelinho Camisa onze do São Paulo E ontem Kleber O Marcelinho levou a filha Viviane Ao treino Ela acompanhou o pai o tempo todo Durante o treinamento Fez até alongamento junto com ele Vai ver que esse é o segredo Nunca faz mal nenhum Uma força da filhinha O Marcelinho faz o segundo gol dele No campeonato O São Paulo chega a quinze gols O ataque do São Paulo Aí o domínio de bola da equipe do Guarani Luiz Martinez bateu para o gol E bateu para longe Olimpíada 2000 A Globo é mais Brasil Itaú Card O único que tem o Itaú de vantagens Cobrança de tiro de meta do Rogério Tentou ligar já o ataque Tocou de cabeça O Jairo O time do Guarani Estava calteado Está caído E o detalhe é legal Dos gols é o seguinte Foram três gols de falta Três gols com jogadores diferentes Só falta o Raí Dos quatro que encostam na bola Vai bater a falta Já foi o primeiro Foi o Fabio Aurélio Segundo o Rogério No terceiro Foi o Marcelinho E saiu uma falta E o Raí fizer Pronto, está tudo feito Bem ensaiado Olha aí o Wagner Adora fazer uma onda Quando o time está ganhando O Wagner gosta de uma Pegar a bola Ela dá o drible Vai para cima Isso irrita o adversário Ele está, velho Ele faz E assume as consequências Do que faz Irritou o Levira Aqui também É Que acaba botando um clima no jogo Que até agora Não está nada desfavorável Para o São Paulo Parece que o Guarani O time do Guarani A comissão técnica do Guarani A torcida do Guarani Está todo mundo Reconhecendo Que o São Paulo faz Por merecer Esse bom resultado Esses 3 a 0 Aí o Guarani chegando com o Rafael Bola do meio para o Marcinho Dentro da tabela com o Mauro De novo o Marcinho Os dois atacantes do Guarani Aí o Luiz Martinez Bateu de longe A bola passa Câmera mais em campo Câmera mais mostrando Mais um gol de falta Do São Paulo Agora o gol do Marcelinho Bateu ali da direita Ela veio No meio do caminho Todo mundo tentou Botar a cabeça A bola foi para o gol O Gleger não conseguiu evitar E o Arthur deu o gol Exatamente para o Marcelinho Um de Fábio Aurélio Um de Rogério O goleiro Outro de Marcelinho Três gols Em cobranças de falta 3 a 0 para o São Paulo São Paulo nesse campeonato Ganhou do Botafogo 2 a 0 Ganhou do Palmeiras 2 a 1 Empatou com o União 2 a 2 Depois venceu o Rio Branco Por 5 a 1 O Barbares por 1 a 0 Hoje está fazendo 3 a 0 no Guarani E na semana que vem Enfrenta a portuguesa Santista em São Paulo Vai ficando Com 6 pontos de vantagem Na liderança do grupo Olha o Guarani Chegando com o Gustavo Gustavo Do Guarani Com reclamações Do São Paulo De um toque de mão Do Gustavo E o braço direito Levou a bola E mandou para o fundo Do gol Wright Não tem dúvida Irregularidade no lance No momento em que a bola Foi lançada E que ele fez Um movimento de braço Eu percebi Que houve irregularidade E aquilo que eu digo Dois árbitros Correndo juntos Seriam bem melhores Olha lá O bracinho dele Ele dá aquele toquinho Ajeita a bola Para a perna esquerda E fuzila Quer dizer Irregular o gol do Guarani E o Edilson Pereira de Carvalho Estava acompanhando o ataque Deu uma olhada Para o Bandeira Na hora do gol Para o Manuel Gil Gomes Acho que agora Ele já sentiu Que foi o toque com a mão Ele está ali conversando Com o Edilson Olhando Já parece que já sentiu Não tem dúvida Ele não pode jogar A responsabilidade Para o assistente Porque a jogada Foi do lado esquerdo E nessa hora A cabeça do árbitro Começa a pensar Meu Deus do céu Eu errei E dependendo Da reação Que ele tenha Como pessoa Como homem Isso pode até Trazer Alguma Consequência Para a sua arbitragem Apesar do jogo Estar já 3 a 1 Mas para a cabeça do árbitro Ele vai ficar pensando Aí Esse tempo Esses 25 minutos Que vão faltar Meu Deus do céu Eu errei E agora Não pode querer Consertar o erro Tem que atuar Marcando aquilo que ele viu Nós já passamos De 20 minutos Tem muito jogo Ainda pela frente E de repente Esse gol Pode ser o gol Para animar o Guarani É E foi isso Que o técnico Carbone Disse Ele chamou Os jogadores Aqui E disse Vamos que dá Ainda Levi Coupe Reclamou com a arbitragem O outro árbitro Robério Pires Foi lá Chamou a atenção Do Levi Enquanto o Rafael Errava O passe no meio Do campo Deixando a torcida Do Guarani Maluca França Tenta a arrancada Saiu bem na cobertura Tomou-lhe a bola O Jairo Aí o Luiz Martinez Jogou a bola No Gustavo O autor do gol Do Guarani Pequena ajuda do braço Mas Bola na rede Valeu Gustavo Que chega ao segundo Gol dele No campeonato Do seis Do Guarani Ele fez dois É artilheiro do time Ao lado Do Mauro É O outro gol dele Tinha sido contra o Palmeiras No Pacantático Gol de empate Naquele jogo Já no finalzinho Vai se dando bem Nas partidas Contra os grandes O lateral esquerdo Gustavo Vai para o arremesso lateral Ele toca a bola Aqui no meio O time do Guarani Vai tentando chegar Aí o domínio Do Fumagali Prendeu O São Paulo Não descuida Da marcação O São Paulo Não relaxa Mesmo com os dois Gostos que tem de vantagem O Guarani Tenta crescer No jogo Saiu bem o Rogério Para interceptar O cruzamento Que era para o Mauro Edu e Marcelo Souza Disputam essa bola Câmera mais Entrando em campo E mostrando para você O gol do Guarani E o gol do Gustavo Você pode reparar Que há o toque Do braço direito Do Gustavo na bola Olha Ele ajuda A bola estava escapando Aí caiu no pé esquerdo Ele fuzilou E no placar Três para o São Paulo Um para o Guarani O Cleber Pois não A única explicação Que pode ocorrer Nesse caso Até para o amigo Entender É que pode ter passado Um jogador na frente E ele ter ficado Com a visão aberta A mesma coisa Você que está em casa Assistindo o jogo De repente Na hora de um movimento De um lance importante Passa aí o seu filho Passa uma pessoa E ele tira a visão Isso acontece também Com o árbitro dentro de campo Só que nós temos E você tem em casa A possibilidade De ver o replay E o árbitro em campo Viu na hora Ou não viu Daí para frente Só em casa Em casa você tem essa vantagem Você dá uma bronca Oh filhinha Mas agora Aí tem o replay O juiz Dançou Vem o time do Guarani Parece que se animou Um pouquinho o Guarani Resta saber também Como reage o São Paulo Vem o Rafael Arriscou de longe Bateu para fora Eu só acho o seguinte Nesse erro De arbitragem Se coloca dois árbitros Em campo É para evitar Lances polêmicos Para eliminar Esse tipo de dúvida Se é para marcar Falta clara E erro claro Não precisa de dois árbitros Coloca um só Se tem dois em campo Eu acho que essa falta Deveria Como eu concordo com o Wright Os dois correrem juntos Para ver uma falha dessa Foi um gol que pode Modificar a partida Quer dizer Se é para ter esse erro Colocava um só Ele estaria na mesma posição Que ele estava E ia errar da mesma forma Exatamente O Corinthians está vencendo O jogo por 3 a 2 Ricardinho aumentou o placar Para a equipe do Corinthians Você está vendo aí E o Ricardinho E o Ricardinho chega a 6 gols Se iguala ao Marcelinho Na artilharia do campeonato Olha o França Pode fazer mais um São Paulo Foi para fora Perdeu uma ótima chance O França Mas o São Paulo Mostra que continua Muito consciente No jogo Com a boa chegada Do Marcelinho E do França Vai para a cobrança Do tiro de Metal Gleger Brigou por ela O Marcelinho Conseguiu evitar a saída Mas deixou a bola De presente Para o Rafael O ataque É para a equipe Do Guarani Flamengo e Olaria Estão jogando Pelo Campeonato Estadual Do Rio de Janeiro E o Flamengo Faz 1 a 0 agora Daqui a pouco A gente vai ver também O gol do Campeonato Carioca O Flamengo está brigando Ali com o Vasco O Botafogo também Tem alguma chance O Fluminense ainda sonha Todo mundo querendo O título da Taça Guanabara Olha o Guarani Chegando com o perigo De novo com o Gustavo Bala cruzada Não teve força O goleiro Rogério Faz a defesa E mais uma boa chegada Do Gustavo Aí o Edu Vindo buscar a bola Jogando com o efeito Fazendo o lance bonito Trabalha bem o Edu Ganhando em personalidade Ganhando em confiança O garoto de 21 anos Jogador do São Paulo O Flamengo Mais um gol Para você conferir Escanteio cobrado Sobe o Tuta Para fazer o gol de cabeça Flamengo 1 a 0 A Globo mostrando para você Todos os gols Todas as emoções Dos campeonatos Que rolam No Brasil inteiro Campeonato Paulista 3 São Paulo 1 Guarani Campeonato Estadual O gol do Rio de Janeiro Cobrança de escanteio É pela ponta direita Do ataque Do Guarani Vem para a jogada O Fumagalli Vai todo mundo André Gomes O camisa 5 Foi o homem Que tentou a cabeçada Nesse lance O Gustavo Fica atrapalhando O Rogério Dentro da pequena área Enquanto o Fumagalli Vai para mais uma cobrança Aí o Mauro olha Não está entendendo Alguma coisa O juiz quer A bola no lugar certinho E aí vai para a cobrança O Fumagalli Vem a bola viajando Toca de cabeça Olha ela Fica do dedo Gol De novo o Gustavo Do Guarani Na marca de 28 minutos Gustavo Explode agora sim A torcida do Guarani No brinco Bota um fogo danado No jogo Ele chegou dentro Da pequena área Como um opético Centroavante artilheiro E faz Depois da cabeçada O toque de Gustavo Para o fundo Do gol do São Paulo Veja aí mais uma vez O lance Subiu o André Tentou o Luiz Martinez E o gol do Gustavo O São Paulo vai para a resposta Buscando o quarto gol Agora fica assustado O São Paulo França tentou O passe Rafael faz o corte Gustavo Camisa 6 De novo São 29 minutos Se aproximando O Gustavo A sube de vez A artilharia do time do Guarani Com 3 dos 7 gols Marcados pelo time Encosta no placar 3 para o time do São Paulo 2 para o Guarani Vem o São Paulo Com o França Bateu para o gol O Glegg Agora a casa grande Vai ter que ter muito sangue frio O São Paulo Porque o do Guarani Vem quente É O jogo complicou O São Paulo continua jogando bem Mas só que o Guarani Conseguiu reagir Com o elemento de surpresa Que foi o homem O melhor jogador do Guarani Em toda partida Até o momento E o jogador mais perigoso Até no primeiro tempo Porque o Gustavo Conseguiu Tá indo pra cima Tá ocupando o espaço Que deram pra ele E tá resolvendo O problema do Guarani Que era de gols Vem pra cobração de escanteio Marcelinho Pelo time do São Paulo A bola Chega perigosamente Ali dentro da pequena área Outro escanteio E o Gustavo Tá cheio de moral Dá bronca aqui Dá bronca ali Você marca cá Você marca ali E eu fico aqui Dois gols Tá com toda razão Olha a bola cruzada Gleger tira Vem o repórter do time do Guarani Com o Fumagali Chega rasgando o Axel São Paulo tem um momento psicológico Agora muito importante São Paulo que tá Muito assunto desse E olha o Guarani Partindo no contra-ataque Quem tá ali com a bola É o Gustavo Vai pra dentro Dominou Prendeu Trabalhou Jogou É o Martínez É o Luiz Martínez Segurou Grande drible Ficou no chão E o Juiz não vai dar nada O Juiz não vai dar nada José Roberto Wright Um lance em que Você pode observar Que o jogador Tenta o drible O jogador São Paulinho Dá uma parada Não tem oportunidade É o replay Temos essa chance O árbitro não tem E olha lá Ele vai Ele vira E o jogador do São Paulo Joga o corpo Em cima do adversário Vamos analisar Na minha opinião Essa jogada de corpo A intenção Foi impedir que ele voltasse Em direção à bola Pra mim é pênalti Olha lá Ele dribla Olha lá Jogador de São Paulo Vai e joga o corpo Na minha opinião Penalidade Pro Zé Roberto Wright Pênalti do Edmilson Em cima do Luiz Martínez E muda o São Paulo Taria Ferre Tá saindo o número 10 Raí Para a entrada de 20 Fabiano O São Paulo vai se fechar Um pouco mais na defesa Esquenta o jogo No brinco de ouro Da princesa O São Paulo mandou V3 a 0 Tava tudo muito tranquilo E o São Paulo Nem deixou de jogar bem Como já destacou o Casagrande O Guarani Conseguiu dois gols O primeiro ali Com a ajuda do braço Do Gustavo O segundo Na boa presença diária Do mesmo Gustavo Agora tá 3 a 2 A torcida do São Paulo Fica meio calada Ressabiada Que que será Que vem pela frente Enquanto a do Guarani Procura empurrar o time Pra cima do São Paulo Pra conquistar o terceiro gol Vem o jogo Vem o jogo do São Paulo Vem com o Belete Trabalha pelo meio Arriscou o chute E não pegou bem na bola Olimpíada 2000 A Globo é mais Brasil Guaraná Antártica Tudo pede Guaraná Antártica Saída de bola do time Do Guarani Aqui pela esquerda 3 a 2 Do placar Tempo de jogo Agora é fundamental São 32 minutos Tem jogo Barbaridade Pela frente Vem o Guarani Com o Mauro Pra cima dele O Álvaro Mauro domina Prendeu a bola A marcação do São Paulo Não dá refresco Tomou bem o Álvaro A torcida do Guarani Queria falta Tenta buscar o contra-ataque O Edu O Jairo dominou Fiz fazer uma jogada de efeito O Gustavo acabou perdendo A bola pro Fabiano Ele que entrou agora No time do São Paulo No lugar do Raí Vamos acompanhar O lance interessante Lá do jogo Corinthians e Ponte Preta Dá uma olhada O goleiro Adriano Da Ponte Preta Tava com a bola Aí ele dá uma escorregada Aí a bola sobra pro Ricardinho Ricardinho tinha a chance do gol Não conseguiu marcar 3x2 pra equipe do Corinthians O Corinthians fez 2x0 A Ponte empatou 2x2 E o Ricardinho botou o Corinthians na frente Luizão Fábio Luciano e Ricardinho Marcaram pro Corinthians Marcaram pro Corinthians André e o Fabiano fizeram pra Ponte Preta Vai o time do Guarani trabalhando com o Marcinho Daí pro André Domina o André Gomes Vai pro campo de ataque Vai pro campo de ataque Otacílio Esse é o Rafael Se manda o Fumagali pela direita Bola pra ele O Axel corre atrás Tentou o drible O Fumagali Axel Faz o corte A bola vai pra fora É o escanteio Flamengo faz 2x0 Em cima Do Alaria Lá no Rio de Janeiro Daqui a pouquinho Tem o segundo gol do Flamengo Aqui 3x2 Pra equipe do São Paulo E o Guarani vai pra cima São Paulo tenta se segurar Bate o escanteio O Fumagali Foi no escanteio Que saiu o segundo gol Olha o Gustavo Dominou Rolou Pra batida do André A bola foi desviada É mais um escanteio Se as faltas Cobradas pelo São Paulo Arrepiaram o goleiro Gleger O Gustavo vai passar Nos sonhos do Rogério Hoje Aí o passe do Gustavo Ainda é do Santos Ele veio por empréstimo Para o Guarani Naquela transação Que envolveu Rubens Cardoso Com o passe fixado Em 2 milhões de reais Vai pra cobrança De escanteio A equipe Do Guarani Foi no escanteio Foi assim O Fumagali batendo Tentando aqui a segunda trave Saiu bem o Rogério Evitou bem o ataque Do Guarani O Rogério O Fabiano Tenta puxar o contra-ataque Bom lançamento Do Fabiano Ótima bola Do Fabiano Se manda o Belete Vem o São Paulo Edu França Marcelinho Todo mundo esperando a bola É pro Marcelinho Passou o Fábio Aurelio O Marcelinho Tentou a jogada individual Deu sorte Ela sobrou do Belete Tenta chegar no fundo Sai bem Na cobertura O Rafael E toma a bola Pelo time do Guarani Agora dá-lhe contra-ataque Do Guarani Não pode ser muito veloz Porque o São Paulo Tá bem armado na defesa Não foi veloz E muito menos preciso Errou o passe O Marcinho Ele ficou reclamando Com o companheiro Mas ele que errou o passe Fabiano O Corinthians Faz mais um Quatro a dois Corinthians Torcida do Guarani Tá comemorando O quarto gol do Corinthians Enquanto o time do São Paulo Ia pro campo de ataque Luiz Martinez tomou Aí o Fumagali Tentando a arrancada Daqui a pouco a gente vai ver O segundo gol do Flamengo E o quarto do Corinthians Continue ligado Luiz Martinez Vai o Guarani Crescendo no jogo O Guarani dominou O Mauro bateu Pro gol Bateu cruzado Bateu pra fora Vamos primeiro pro Rio de Janeiro O gol da equipe do Flamengo Reinaldo faz o gol do Flamengo Aproveitando o cruzamento Dominando E mandando a bala pra rede O bom Reinaldo Faz Dois para o Flamengo Zero Para o Olaria Pelo Campeonato do Rio E já já Tem o quarto gol do Corinthians O Corinthians tomou aquele susto E agora tá mantendo aí A sua média De muitos gols Vamos agora ver o gol Porque o jogo tá parado aqui Vai haver uma alteração E a gente vê o Luizão recebendo Saiu e bateu Bateu no canto esquerdo Do goleiro Da ponte preta O Luizão Dois gols do Luizão Consegue Desencantar de vez O Luizão Ficar de bem com a galera Corinthians 4 a 2 E aqui a alteração O Elton tá entrando no Guarani Raul Dias Filho Exatamente O técnico Carbone Libera definitivamente O time para o ataque Tira o volante André Gomes Número 5 Para a entrada de o Elton Atacante Número 34 Vai pro Tudo ou nada O Carbone Aí tem uma falta marcada Contra a equipe do Guarani Vai pintar o cartão amarelo Pro Exatamente pro Elton Não Pro Perdão Foi pro camisa número 32 O Otacílio O cartão amarelo Veja aí Foi fora da área Olha o lance Olha o lance pra mim Fora da área O braço do jogador Impedindo a progressão O cartão amarelo Foi bem aplicado O braço esquerdo Tirou o jogador Do São Paulo Da possibilidade De prosseguir Em direção à bola Esse foi o segundo Cartão amarelo Do jogo Um pro Gustavo O outro pro Otacílio Dois pro jogadores Do Guarani E é bola parada Contra a equipe Do Guarani O Gleger Fica ali Com olhos arregalados Três gols De falta Fez o São Paulo Essa o Fabio Aurélio Cruzou E acabou não dando em nada O Cleber Pois não Agora onde ele colocou a bola É que não foi de jeito nenhum Foi bem mais perto da área Muito mais perto da área Vai pro arremesso o Fabio Aurélio E tá tudo acontecendo Pro Edilson Pereira de Carvalho Sempre é bom lembrar Os juízes A cada 15 minutos Trocam de lado Trocam a metade do campo Que eles acompanham E todos os lances principais Aconteceram Exatamente pro Edilson Pereira de Carvalho Ô Cleber Oi Uma coisa que eu Vou mais uma vez Tocar nessa tecla A Federação Paulista Organiza sem dúvida nenhuma O melhor campeonato do Brasil Em termos de organização É uma federação Que renova o quadro de árbitros Que não é brincadeira Você colocar dois árbitros Em cada partida De um campeonato difícil Como o Paulista Eu acho que ela poderia ter Até o reconhecimento Já que é experiência E fazer agora A partir de uma determinada rodada Que os árbitros Se coloquem Em todo o campo Porque um pode Corrigir o erro do outro Tem o time do Guarani Com o Marcinho Tentou a jogada com o Elton A bola passou por ele Não pelo Álvaro Cleber, agora um lance Que o Edilson acertou Foi dar o gol Pro Marcelinho O Raí tá confirmando aqui Que a bola realmente Não pegou nele No terceiro gol do São Paulo É, se pegou em alguém Pegou no André Gomes O camisa número 5 do Guarani Aí o Marcelo Souza Fazendo o levantamento Boa bola pro Rafael Ficou na cara do goleiro Chutou pra fora Chutou pra fora A bola fazer O jogo com a característica Que eles têm E tava precisando Pro Guarani reagir A saída de um lateral De um volante Um zagueiro Que vinha de trás E demorou uma eternidade Pra acontecer isso Foram dois gols do Gustavo E agora a chance do empate Foi com o Rafael Que é o lateral Que veio aqui do meio E arrancou nas costas Do Marcelinho O Marcelinho que tenta Dar o troco Pro time do São Paulo Perdeu o lance Pro Jairo Vai de novo o Guarani Contra-atacar Com o Fernando Fumagali O Mauro pede bola O Fernando prende Lá pela direita Ele tem o Marcinho Jogou agora no Marcinho Fumagali de novo O Guarani tem mais Um atacante O Elton fica lá Bem dentro da área Jogador de área O Elton Bem aí o Rafael Teve a grande chance De empatar o jogo Bola pro Mauro Rolou Pra trás Olha o Guarani Também no Fumagali Bateu Bateu pra fora Olimpíada 2000 A Globo é mais Brasil Rainha System O único sistema De amortecimento interativo Está vendo aí de novo A bola batida pelo Fumagali Batendo aqui na lateral Da rede Assustando A torcida do São Paulo E deve estar evidentemente Agora pra lá de tensa Preocupada O time estava ganhando Fácil por 3 a 0 O Guarani está empolgado Muito mais empolgado Do que jogando mais Que o São Paulo O Guarani Afinal de contas Conseguiu dois gols Está em casa A torcida empurra A do São Paulo Ficou quieta A do São Paulo Está só observando E na história recente O São Paulo Realmente tem dificuldades Para golear o Guarani Há 4 anos O São Paulo Não vence o Guarani Por uma diferença superior A apenas um gol Hoje estava tirando A barriga da miséria Mas o Guarani Não deixou não Vem o Rafael Aí o Marcinho Vai para o cruzamento Bola perigosa Para dentro da área Se esticou lá O Álvaro Tocou para fora É mais um escapeio E o Carbone Foi muito inteligente Nesse final de jogo Colocando o Elton Porque ele colocou O Elton enfiado No meio da área E eliminou o Líbero E o Elton está em cima Do Edmilson Quer dizer A velocidade pode sair agora Bate o escanteio Marcinho Tentou subir de cabeça O ataque do Guarani Não deu certo Na primeira jogada O time de Campinas Ainda existe Olha o Luiz Martinez Batendo para o gol A um outro desvio E essa chega fácil Para as mãos do Rogério Daqui a pouco Logo depois do futebol Tem capítulo imédito De esplendor Edu Toca a bola para o França O Fábio Aurélio Passa pela esquerda Ele busca a tabela no meio Boa jogada do Edu Para o França E o São Paulo Podia ter matado o jogo agora Não pegou bem na bola O França São Paulo era Era muito importante Para o São Paulo Um controle psicológico Do time Emocional do time O São Paulo tem falado Muito sobre isso A Suzy Fleury Psicóloga que trabalha Com o Luxemburgo Trabalhou no Corinthians Na seleção brasileira Visitou o São Paulo Conversou com os jogadores Do São Paulo Parece que emocionalmente O time se comportou bem Não está levando um sufoco Está naturalmente mais atrás Porque o Guarani Vai para frente mesmo O jogo está tranquilo O São Paulo não perdeu A calma A estrutura do jogo O jogo da equipe Está tudo certinho O Guarani Naturalmente fez dois gols Cresceu e está indo para cima O São Paulo está tentando Se defender Sem perder o equilíbrio Do jogo Eu acho que está tudo normal E sem perder a força de ataque Está criando as chances Está criando Está jogando normalmente São Paulo Está sofrendo um pouco mais Nesse momento Mas quando pega a bola Vai para cima E cria jogada de gol Olha o Gustavo Está com a corda toda Bateu para o gol E ela passa à esquerda Do goleiro Rogério Rogério que reclamou lá Com o Bandeira Que dois jogadores do Guarani Estavam na frente dele Talvez em posição irregular Agora o Gustavo Está cheio de confiança Kleber, você falava Na Suzy Fleury Ela já fez Já deu duas palestras Aos jogadores do São Paulo E atualmente trabalha No perfil psicológico Individual De cada um dos atletas São Paulinos Três para o São Paulo Dois para o Guarani O São Paulo fez Três gols de falta Um com o Fábio Aurélio Um com o goleiro Rogério E outro com o Marcelinho O Guarani fez dois gols Com o lateral Gustavo O jogo vai chegando Para o seu final Já passamos de 43 minutos No Carindé em São Paulo O Corinthians está vencendo A ponte preta 4 a 2 Depois de levar um susto Fez 2 a 0 A ponte empatou O Corinthians está vencendo Por 4 a 2 E vai mantendo aí O aproveitamento de 100% Dos pontos disputados Ele conquistou todos São Paulo que é o segundo time Em aproveitamento no campeonato Com 86,6% de aproveitamento Vem para o jogo O time do São Paulo O Axel vai tocando Agora sem velocidade Quando não é no contra-ataque O São Paulo fica com a bola Está correto Marcelinho lançou Para o Edu E o Bandeira Marca um impedimento O Olimpíada 2000 A Globo é mais Brasil Brahma Refresca até pensamento Aí o domínio feito Pela equipe do Guarani Com o Elton Você viu que nós teremos 3 minutos de acréscimo Nós vamos até 48 minutos Deste segundo tempo Deste segundo tempo O torcedor do Guarani Fica com um pouco mais de esperança De que o time possa conseguir Um empate A do São Paulo Acho que está confiando no time O time está bem Está tocando a bola Está segurando Erra uma ou outra jogada Mas está se comportando bem O Duas segurar A empolgação do Guarani Que evidentemente Vai haver Até o final do jogo Vem agora o Luiz Martinez Tentou uma jogada de efeito Ali para cima do Wagner O Wagner tomou a bola dele Ao lado do Wagner Está o Fabiano O Wagner prefere sair com ela Arma uma correria com a bola Vai para o chão E o juiz marca a falta Em cima do Wagner E dá cartão amarelo Para o Marcinho Que acabou pegando por trás O jogador Do São Paulo Nesse lance aí Foram 3 cartões amarelos Dados pela arbitragem 3 cartões para jogadores do Guarani Um jogo que vinha sendo Disputado na boa E depois acabou ficando Um pouco complicado Por causa daquele gol do Gustavo Que foi feito A partir de um toque Com o braço do Gustavo Mas a arbitragem no geral Acabou sendo razoável Ou o Wright? Olha, o árbitro torce Quer dizer, ele errou O Edilson Ao não marcar a mão do Gustavo E ele não pode Como eu já disse anteriormente Consertar o erro Agora se o prejuízo For só esse Vai, Cleber Olha o Fabiano Arriscando de longe Batendo para fora Se for só esse O placar Se resumir nos 3 a 2 Ao término Quer dizer, o erro dele Não vai trazer prejuízo direto Para o São Paulo Mas a arbitragem foi boa A arbitragem que se movimentou Errou Houve também um pênalti A favor do Guarani Na minha opinião Mas Um árbitro O Edilson Um árbitro experiente Foi um trabalho razoável Agora quando nós estávamos falando Você falava Da Suzy Fleury Trabalho emocional psicológico Amanhã tem a matéria Que você anunciou Do Fantástico Treinamento sobre brasas Eu acho que é o seguinte Treinamento para o jogador de futebol Não serve Porque Fica boa a cabeça Mas fica ruim o pé Não vai dar Lá vem o time do Guarani Para o campo de ataque Aí o Rafael Ele dominou Toca atrás A torcida do Guarani Que é pressa O time toca a bola Porque o São Paulo Está fechado O Gustavo bateu para o gol Rogério rebate E onde veio A rebatida do Rogério Vê se foi fraco O chute do Gustavo O São Paulo Tem boa chance No contra-ataque Fica segurando o Belete Tocou no meio Para o Marcelinho Vai bater para o gol Bateu Gleger Pegou Largou E no rebote O Jair manda para longe O São Paulo Aperta de novo Aí o jogo fica Do jeito que o São Paulo Quer 47 minutos O São Paulo Prendendo bola No campo de ataque Daqui a pouco Você vai ver Logo depois do jogo Os gols Dessa rodada Duas vitórias Dos times grandes Sobre os times de Campinas Os bons times de Campinas O São Paulo está vencendo por 3 a 2 o Guarani O Corinthians vencendo a ponte por 4 a 2 São Paulo e Corinthians vão mantendo as lideranças Nos seus grupos O São Paulo vai largando 6 pontos em relação ao Guarani O Corinthians vai chegando a 18 100% dos pontos conquistados O vice-líder que é o Matonês Tem 7 pontos Tranquilo o Corinthians Classificado o Corinthians Vem pro jogo o time do Guarani Vai prendendo Amanhã tem esporte espetacular 9 da manhã Querendo saber Se o empate Brasil e Colômbia Nas eliminatórias foi bom Você vai ver também especialistas de Fórmula 1 Dizendo se o Rubinho Barrichello errou ou não No grande prêmio do Brasil Vai mostrar Dois ídolos com um projeto pra crianças pobres E essa matéria exclusiva O reforço da equipe olímpica brasileira Um preparador mental Que faz os atletas ganharem confiança Andando em brasas Amanhã no esporte espetacular 9 da manhã Aqui o jogo vai chegando ao seu final Passamos dos 48 Vai terminar a partida O jogo do Corinthians ainda tá rolando Lá no estádio do Canembé Tá 4 a 2 pro Corinthians Tá chegando ao final também O jogo lá Aqui vai apitar daqui a pouco Arbitragem ao fim do jogo 3 a 2 pro time do São Paulo O Guarani tava perdendo por 3 a 0 Conseguiu dois gols O Edson olhou pro relógio O Guarani ainda tenta Vai acabar o jogo A torcida do São Paulo Que é apitar No lugar do Edson Terminar a partida O Guarani vem pra frente Vem o Rafael Desse a torcida do São Paulo Nervosa A do Guarani com esperança Tira do jeito que dá pra tirar O Álvaro E agora sim Apitar e trazem o fim do jogo Termina o jogo 3 São Paulo 2 Guarani Acabou sendo suado Mais 3 pontos conquistados Aí você tá vendo imagens ao vivo Do jogo lá do Carindé Entre Corinthians e Ponte Preta O Corinthians tá vencendo por 3 a 2 O Luizão sofreu uma falta Essa falta aí cometida Em cima do Luizão Você tá vendo A gente tá acompanhando os momentos finais Do jogo Lá do estádio do Carindé A gente tá ligado ali No que tá acontecendo lá no Carindé Aqui o Mauro Thaliaferri Conferindo com os jogadores do São Paulo Os jogadores do time vitorioso Ao lado do Rogério Kleber Rogério fez um gol Mas o São Paulo tomou muita pressão Agora no final Né Rogério? O que aconteceu? Toou, caiu de produção Nesse final de jogo Tivemos a chance de matar Até matamos o jogo Teoricamente Quando você faz 3 a 0 Mas o time caiu um pouquinho De rendimento O Guarani cresceu Com o gol que fez E é uma lição que a gente leva aí Para os próximos jogos Jogos mais difíceis ainda Que a gente vai ter na próxima fase Para não se repetir Feliz com o gol? Muito 15º da carreira Eu fico contente Acho que é uma marca importante Para o clube Para o torcedor e para mim Obrigado Rogério Kleber Rogério, o autor do segundo gol O torcedor do São Paulo faz festa O time chega a 16 pontos ganhos Fica 6 pontos A frente do Guarani E agora a gente confere os 5 gols Que definiram a vitória do São Paulo 3 a 2 em cima do Guarani O Guarani aqui em Campinas Confira aí Um pouco mais longe Do que o Rogério normalmente bate Mas o Raí saiu da bola Partiu o Fabio Aurélio Agora ele vai se afastando Quem bate? Fabio Aurélio ou Rogério? Bateu o Rogério Falta cobrada pelo Marcelinho Bola para a área Vai ficando com 6 pontos de vantagem Na liderança do grupo Olha o Guarani chegando com o Gustavo Vem a bola viajando Toca de cabeça Olha ela Ficando Foi assim que o São Paulo venceu por 3 a 2 Confira como ficou o grupo do São Paulo Olha 16 pontos o São Paulo 10 pontos o Guarani União Barbarense 5 Portuguesa Santista 4 Amanhã eles jogam São Paulo e Guarani chegaram Há 6 partidas dentro deste grupo São Paulo muito próximo da classificação Terminou o jogo lá do Carindé 4 para o Corinthians 2 para a Ponte Preta E o Eduardo Moreno nos traz Os 6 gols da partida agora O Corinthians sai na frente da Ponte Preta com Luizão Que chega junto com Edilson para fazer 1 a 0 O Daniel desce pela direita Joga para a área E o zagueiro Fábio Luciano Completa de cabeça Encobrindo o goleiro Adriano 2 a 0 O Corinthians Começa a reação da Ponte Preta As 41 minutos do primeiro tempo Nesta bomba de André Silva A Ponte Preta empata Lançamento para Adriano Ele joga para o meio E Fabiano Estica a perna para fazer 2 a 2 No segundo tempo O Corinthians fica de novo na frente Marcelinho toca para Ricardinho Ele bate cruzado Corinthians 3 Ponte Preta 2 Edilson lança Luizão Ele bate de primeira Marca o segundo gol dele no jogo O quarto do Corinthians Corinthians 4 Ponte Preta 2 E o Corinthians 100% de aproveitamento Aqui a torcida do São Paulo Feliz da vida no brinco de ouro A gente já conferiu a classificação do grupo 3 O grupo do São Paulo Agora os outros grupos Corinthians 18 pontos ganhos Em 6 partidas disputadas Classificado Segundo o Matonês com 7 Em terceiro o Ponte Preta com 5 E o Aracatuba com 1 ponto ganho No grupo 5 Palmeiras 8 pontos Votafogo e União São João 6 pontos cada um Rio Branco 3 pontos ganhos O Palmeiras pega o Votafogo Nesse fim de semana No grupo 6 O Santos tem 10 pontos Inter de Limeira 7 Portuguesa 6 Congimirim 3 Na Vila Belmiro Esse fim de semana tem o clássico Santos e Portuguesa São os times grandes Liderando todos os 4 grupos Lembrando sempre que duas equipes Se classificam Para a próxima fase do campeonato Em cada grupo Amanhã tem o Esporte Espetacular A partir das 9 da manhã Com todas as atrações Que você já está acostumado A conferir no Esporte Espetacular Se ligue E agora na sequência Tem mais um capítulo inédito Da novela Esplendor Acompanhamos São Paulo 3 Guarani 2 Ficamos ligadíssimos em Corinthians 4 Ponte Preta 2